Música Maria Porta do céu Passa na frente Passa na frente Abre os corações Maria Porta do céu Passa na frente Passa na frente Abre os corações Bom dia amigos de todo o Brasil Bom dia para você que acompanha com alegria e fé o Aqui em Casa Pedindo aí que Maria passe a frente Que Maria nos indique o caminho para seguir Jesus nosso Redentor E com essa alegria começamos o Aqui em Casa na TV Pai Eterno para todo o Brasil Eu conto com a sua companhia com a sua audiência ao vivo até o meio dia Hoje o programa vai estar especial Hoje nós vamos além de vários temas que eu vou falar para você daqui a pouco Vamos receber a dupla Álvaro e Daniel que vai compartilhar a sua experiência de fé A sua experiência missionária e claro as canções que nos ajudam a rezar todos os dias Então vale a pena você ficar ligadinho até o finalzinho e acompanhar o Aqui em Casa nesta terça-feira abençoada E vamos aliás começar pedindo as bênçãos do Pai para todos nós E não podemos começar de outra maneira se não aqui aos pés da imagem bendita do Divino Pai Eterno A Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora E para inspirar a nossa oração hoje Nós separamos um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios no capítulo 2 versículo 9 Que diz assim Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente alguma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam É a grandiosidade do amor do Pai Eterno por cada um de nós A grandiosidade do amor de Deus Para aqueles que verdadeiramente procuram viver a sua vida em comunhão com Ele O Pai Eterno reserva algo inimaginável Inimaginável Para nós que estamos começando esse dia Essa nova ocasião Que o Pai Eterno nos concede para viver a sua palavra Anunciar o seu amor Precisamos dessa certeza De ter essa certeza no coração O amor do Pai É muito maior que a forma como entendemos que o amor é É muito maior A gente ama de um jeito às vezes muito estreito Muito limitado Dando méritos para uns e desmerecendo a outros Não O Pai Eterno nos ama abundantemente Demasiadamente Faltam palavras Faltam medidas Para nos fazer conhecer e compreender esse amor de Deus E é por esse amor Que nós louvamos e agradecemos nessa manhã Obrigado Pai Eterno Por seu infinito amor por cada um de nós Sabemos que nem sempre somos bons filhos Nem sempre vivenciamos a sua palavra Seguimos o mandamento que vós revelastes Através do teu filho Jesus Nosso Redentor Mas queremos Pai Acolher cada vez mais o seu amor Iluminados e aquecidos por teu divino Espírito Santo Queremos vivenciar a tua palavra Nas grandes e nas pequenas escolhas que fazemos na vida Queremos que todas elas sejam tocadas Transformadas pelo teu amor Maria Mãe do belo amor Mãe do perpétuo socorro Iluminai-nos Abençoai-nos Protegei-nos Vá a nossa frente Indicando o caminho para vivermos na fidelidade a Jesus Vivendo como verdadeiros filhos e filhas do Pai Eterno Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E é assim cheio de fé, de esperança Acreditando no amor do Pai Eterno para a nossa vida Que nós começamos a nossa manhã Aqui em casa e na sua casa E cheio de assuntos interessantes Para a gente fazer essa companhia um para o outro nessa manhã Começando de um assunto muito importante Nós vamos tratar hoje E é do assunto da dependência química Você e na sua família tem dificuldades por conta da dependência química Com um filho, com um esposo, com uma mulher, com uma filha E você não sabe mais o que fazer Hoje no quadro Saúde e Bem-Estar Nós vamos falar com um especialista Sobre como diagnosticar a dependência química E também como tratar Nós vamos também conhecer o trabalho de evangelização O trabalho social da paróquia Cristo Rei Aqui de Goiânia No amparo a famílias carentes E daqui a pouquinho no Santo Café Nós vamos conhecer um trabalho missionário dos redentoristas Que há mais de 50 anos evangeliza A editora Scala No lançamento da novena Natal em Família Esse ano especialmente Natal dos Jovens Em formato digital E eu lembro mais uma vez Tem música no programa hoje Nós vamos receber a dupla Álvaro e Daniel Para alegrar e animar ainda mais a nossa manhã Por isso nós seguimos juntos Até o meio dia Eu conto com a sua participação Com a sua audiência E com a sua adesão A esta obra de evangelização Por isso a partir de agora O telefone está liberado Para a sua participação 62-350-698-00 Você vai ligar Vai mandar o seu abraço Mandar o seu recado E também colaborar com a nossa obra de evangelização Vou até contar uma historinha para vocês Hoje, terça-feira Dia das novenas De Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Aqui na Basílica do Perpétuo Socorro Amatriz de Campinas Aqui em Goiânia E eu rezo a novena Às 7h da manhã Antes de vir aqui para a TV E terminou a novena Encontrei a Dona Maria José Dona Maria José falou assim Irmão Eu confio no Pai Eterno Eu sou a FIP Com muito amor Mas estou com muita dificuldade De colaborar Fiquei aí 6 meses sem colaborar Ela ainda fez até questão de enfatizar Não foi por causa daqueles problemas não Porque eu confio é no Pai Eterno Eu não pude colaborar Por conta das dificuldades financeiras Mas eu vou voltar Vou voltar agora em dezembro Então esse testemunho da Dona Maria José Me inspira hoje a pedir a sua colaboração Para essa obra de evangelização Nós estamos aqui para anunciar o amor Do Divino Pai Eterno Nós estamos nesta obra Que começou há 16 anos Há quase 16 anos Para anunciar esse amor Do Pai Eterno Porque nós fazemos essa experiência Na nossa vida E queremos compartilhar Com outros irmãos e irmãs Nas mais diversas formas Que nós temos Seja na celebração Lá no Santuário Basílica Seja na construção Do Santuário Basílica Seja na manutenção Da TV Pai Eterno Na transmissão Dos programas De evangelização Aqui na TV Pai Eterno Na Rede Vida Em outras plataformas Através do rádio Através da internet Através da carta mensal Da direção espiritual Que os missionários redentoristas As irmãs da copiosa redenção As irmãs do Carmelo de Trindade Oferecem aos devotos Enfim Tudo isso Todas essas obras De evangelização Além dos projetos sociais São mantidos Pelo sim De pessoas Como a Dona Maria José Que eu encontrei agora de manhã Que mesmo na dificuldade Quer voltar a colaborar E disse que vai voltar a colaborar No mês de dezembro E eu peço então A sua volta Você que deixou de colaborar Que desativou o seu cadastro E quer voltar a colaborar Ligue para a gente 6235069800 A nossa meta Nessa manhã Nesse programa São de 5 reativações do cadastro Agora se você Nunca fez parte da AFIP Nunca participou Mas acompanha O nosso trabalho de evangelização E acha que pode Colaborar Assumir esse compromisso De colaborar mensalmente Com aquilo que for possível Para você Faça isso hoje Ligue 6235069800 Converse com o pessoal Da nossa central de acolhimento A equipe do nosso call center Está pronta para te atender Está pronta para te responder Qualquer dúvida Que você tiver Sobre a nossa obra de evangelização Você também tem Todas as informações No nosso portal Paieterno.com Nossa meta Continua De 15 cadastros Então eu espero Dizer o nome De 15 pessoas Que estão entrando Pela primeira vez Nessa obra de evangelização E de pelo menos 5 Que estão reativando O seu cadastro Essa é a nossa meta de hoje Então conto com a sua participação E espero que você Me faça companhia Até o fim do programa Eu lembro mais uma vez A Caísa não está aqui No programa Ontem ela apresentou O programa Pai Eterno Por conta da enfermidade Do Marcos Túlios Então ela está fazendo O programa Pai Eterno Com o Padre Antônio Aliás ficou lindo Ficou muito bom O programa Cacaísa E o Padre Antônio Ontem à tarde Programa Pai Eterno E hoje tem de novo Falando em Ah, e o Marcos Túlios estreou Ontem à noite O Ponto 3 Programa de entrevista Muito bom Aqui da nossa programação Tudo isso É obra de evangelização E nós fazemos juntos E tudo isso Graças a você Está fazendo a mensagem Do Pai Eterno Chegar em todo o Brasil Vamos lá? Então vamos conferir Onde é que a TV Pai Eterno Está presente Você está me assistindo Aí na sua casa Onde quer que você esteja Mas tem um parente Que está aí Em algum lugar Desse que eu vou falar agora Você divulga lá O canal da TV Pai Eterno Nessas cidades Isso também é evangelização Viu? Começando lá do Paranazão Olha lá Cidade de Apucarana No Paraná TV Pai Eterno Canal aberto Em Apucarana Canal 16.1 Estado de Santa Catarina Cidade de Blumenau Lá em Blumenau Você acompanha a TV Pai Eterno Em canal aberto No canal 36.1 Voltando ao Paraná Cidade de Jacarezinho No Paraná Em Jacarezinho Canal aberto Da TV Pai Eterno É o canal 47.1 Aí nós vamos lá Para o estado de Pernambuco Cidade de Petrolina Terra da vizinha Da minha mãe Dona Zezé Nasceu lá em Petrolina No Pernambuco Canal 19.1 Um abraço para vocês aí De Petrolina No Pernambuco E na cidade do Rio de Janeiro Canal aberto No Rio de Janeiro Da TV Pai Eterno Canal 20.1 Claro que tem muitos outros lugares Em que a TV Pai Eterno Está presente E mesmo de não estar presente Você pode acessar E acompanhar a programação ao vivo No paieterno.com Lá tem a TV Pai Eterno ao vivo 24 horas por dia Também se você baixar o nosso aplicativo Divino Pai Eterno Você acompanha a programação da TV Pai Eterno Em imagem digital Onde quer que você esteja Você põe lá no aplicativo E sai andando enquanto tiver sinal De internet ou de 4G A TV Pai Eterno com você em todo lugar Então divulgue isso Para que mais pessoas Possam acompanhar a nossa programação E eu quero que você Mande uma foto aí da sua casa Você acompanhando a TV Pai Eterno Ou mesmo acompanhando O seu momento de oração O seu cantinho de oração Compartilha com a gente Você tira uma foto com o celular Na horizontal Celular deitado E envia para a gente por e-mail Aqui em casa Arroba TV Pai Eterno .com.br Nós vamos ter muita alegria De compartilhar com você Esses momentos especiais Mas agora Vamos soprar velhinhas Vamos falar de aniversariante Pois é, quem está de aniversário hoje Parabéns para você Que está fazendo aniversário Rezamos por você Agradecemos pelo dom da sua vida E rezamos especialmente Por Dom Otacílio Ferreira Lacerda Ele aí O Bispo de Guanhães Em Minas Gerais Que está completando hoje 60 anos Ele é natural Da cidade de Palma Em Minas Gerais Dom Otacílio foi ordenado Sacerdote em abril de 1988 Na cidade de São Paulo Ele é formado em Ciências Sociais Pela PUC São Paulo Em Filosofia Pelo Instituto Superior de Filosofia No Mosteiro de São Bento Em São Paulo E Teologia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção Também na capital paulista Em 21 de dezembro de 2016 Foi nomeado Bispo Auxiliar de Belo Horizonte Pelo Papa Francisco Dom Otacílio foi eleito presidente Da Comissão Episcopal Pastoral Para a ação transformadora Do Regional Leste 2 Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil A CNBB Para esse quadriênio Que começou ano passado E vai até 2023 Então um abraço muito carinhoso Para Dom Otacílio Ferreira Lacerda Lá da Diocese de Goiães Em Minas Gerais Agora vamos falar de uma celebração Toda especial Vamos lá? Vamos direto? Então vamos lá Celebração especial? Vou falar aqui na 1 Porque aqui em Goiás Nós temos um evento muito importante Que vai casar com uma proposta Que o Papa Francisco fez Ao anunciar a celebração De um ano especial Para refletir sobre a necessidade De preservar o meio ambiente Já que agora estamos comemorando Cinco anos da publicação Da encíclica Laudato Si Com o objetivo de contemplar Ideias inovadoras Na área da sustentabilidade E defesa do meio ambiente Aqui em Goiás foi criado No ano de 1999 O Festival Internacional de Cinema E Video Ambiental O FICA Que é um festival realizado Todo ano Na histórica cidade de Goiás Lá na Vila Boa Neste ano teremos Todas as atividades do FICA No formato online Então as pessoas não precisam Ir lá para a Vila Boa Lá para a cidade de Goiás Começou ontem E vai até o dia 21 de novembro O prêmio José Petrilo É uma novidade desta edição Todos os filmes selecionados Serão contemplados por ele Com valores que variam Entre 3.500 reais Para a longa-metragem E 2.000 reais Para a curta-metragem A premiação é acumulável Com outras que o filme Vier a receber O FICA 2020 Recebeu inscrições De 331 filmes De 17 países Do Brasil Foram 226 participações Sendo 198 curtas E 28 longas Pela 16ª mostra Da ABD Cine Goiás Foram 82 curtas goianos Filmes produzidos aqui em Goiás A lista dos contemplados Nesta etapa Tanto do FICA Quanto da ABD Será publicada No site do festival Que está aí no seu vídeo FICA.gov.br Então vale a pena A gente está vendo aqui Põe aqui de novo A cena do filme A tradicional Família Brasileira Catu Né? E também do filme O Caçador de Árvores Gigantes Que são filmes Que estão aí Concorrendo Aí no FICA O Festival de Cinema E Vídeo Ambiental Esse filme Castelo Abandonado Conta a história Do Astrogildo dos Santos Um homem Que vive há 35 anos Isolados Lá nas Serras Do Parque Nacional Da Chapada Diamantina E ele está concorrendo Ao prêmio este ano Esse filme É dirigido Pelo Felipe Carrelli E produzido Por Jânio Gleidson Souza Rocha Vamos ver então O trecho do filme Quando eu tinha 9 anos Começou meu sofrimento Eu fui trabalhar numa feira Para ganhar alimento Eu encontrei um Camilo Que se aproveitou do momento Me empolhou dentro do ônibus Já era de tardezinha Chorei sem ser vontade minha Fechei o olho e dormi E acordei em Lagoinha Com idade de 12 anos Meu sofrimento deu boa Meu pai vinha da feira E o carro atropelou Desse dia em diante Aumentou mais minha dor Quando eu vi minha mãe chorando Eu comecei a lhe consolar Eu disse Mamãe não chora Que Deus vai nos ajudar Quem parte deixa saudade E quem fica tem que lutar Eu já fui menino de rua Só Deus sabe o que eu sofri Já passei dias de fome Muitas noites eu não dormi Mas eu tinha esperança De um dia eu conseguir Eu continuei luteando Jesus me abençoou É bom a gente ter fé E confiar nos criadores As coisas que eu mais sonhava Jesus realizou Música 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 Os filmes do FICA Tem esse caráter documentário Mas tem uma fotografia Que não é que você está acostumado A ver assim dos filmes de Hollywood Tem um caráter mais reflexivo E tem sempre esse tom ecológico Essa chamada A preservação do meio ambiente Que é o diferencial Deste festival Que como eu disse Acontece na cidade de Goiás Desde o ano de 1999 Numa promoção Aqui do governo Do estado de Goiás O FICA Esse ano é online Começou ontem Vai até o dia 21 E você pode conhecer Os filmes Como esse O Castelo O Castelo Abandonado Não é isso? Que está disponível Aí no site No Youtube E no site FICA.gov .gov .br Onde você vai ter Mais informações Sobre este festival Quero mandar aqui uns abraços Para o pessoal Que está acompanhando a gente E comentando ali As postagens Em nossas redes sociais A Hilda Maria de Carvalho Ela está dizendo Bem-vindo Padre Paulo Júnior Aqui em casa Do Divino Pai Eterno É, ela está esperando O Padre Paulo Júnior Que vai estar no Santo Café Daqui a pouquinho Para falar com a gente Sobre a novena Natal Em Família Sobre a evangelização Que os missionários Redentoristas Realizam Em todo o Brasil Há mais de 50 anos Nesse tempo do Advento Olha aí Também com a gente A Bernadette Loss Frazin A Maria Socorro A Maria Socorro Histórica Igreja A Igreja dos Devotos Do Pai Eterno Então, agora à noite Se acompanha de manhã Sete da manhã A Missa da Basílica E às 19h A Missa da Igreja Matriz De Trindade Em seguida A Adoração Santíssima A Bernadette E a Maria Socorro Estão muito felizes Um abraço também Para Josélia Costa Esteves Também Para Gessília Ela comenta lá No Instagram Sou feliz Porque eu tenho Uma família linda Tenho Amigos E a TV Pai Eterno Os Padres e os Irmãos Redentoristas Que nos confortam Nesse tempo de pandemia Ô, Gessília Obrigado pelo seu carinho Pela sua amizade E obrigado por lembrar Dos Padres e dos Irmãos Redentoristas Muito obrigado Conte sempre conosco, tá? Abraço também para Brígida Para Naides Para o Júlio César Martins E para Onizete Alves Nós vamos fazer um intervalo Agora são 9h21 Vou lembrando para você O que nós vamos ter No programa de hoje Nós vamos falar Daqui a pouquinho No Santo Café Sobre o lançamento Do livreto Da novena de Natal Em família Da Escala Editora Nós vamos receber Ainda hoje No programa A dupla Álvaro e Daniel Que faz um sertanejo Católico Muito bonito Muito legal Ainda hoje Vamos falar Sobre dependência química E tem uma dica especial De decoração Tudo isso E muito mais No Aqui em Casa Que está só começando E eu espero você Depois do intervalo Até já E tudo Que pedirem com fé Na oração Vós o recebereis Creia no poder Da oração Creia no poder Do Divino Pai Eterno Estamos de volta Com Aqui em Casa Na TV Pai Eterno Para todo o Brasil Seguimos juntos Até o meio dia Agradecendo a sua sintonia A sua audiência Ainda hoje Lembramos Que nós vamos receber Aqui no programa A dupla Álvaro e Daniel E temos outros temas Muito interessantes No programa de hoje Eu conto com a sua companhia Até o meio dia Porque agora A mesa está pronta É hora daquele momento Todo especial Todos os anos A escala editora Dos missionários Redentoristas Realizam a campanha De Natal Com uma temática Diferente A novena Natal em família E este ano A pandemia Acabou fazendo Com que as pessoas Utilizassem De forma ainda mais Criativa Os recursos Da comunicação E o trabalho Da novena E também Das festas De Natal Também vão Receber Essa influência Boa Vamos dizer assim Que a pandemia Proporcionou Então a escala editora Está lançando A novena de Natal Em família E também a novena De Natal Dos jovens Em formato Digital É a novidade Desse ano E para falar Com a gente Dessa novidade Recebo aqui Meu confrade Missionário redentorista Padre Paulo Júnior Bom dia Padre Paulo Júnior Bom dia Irmão Diego Alegria estar aqui Com você Dividindo esse espaço Assim como a gente Divide lá em casa Também Era para ser O nosso segundo café Da manhã Hoje Mas como você Rezou a novena Às seis da manhã E eu rezei Às sete Você tomou café Eu não estava em casa Então a gente vai Tomar café junto Agora O nosso primeiro café Junto hoje Hoje Juntos Você quer café Sem açúcar Sem açúcar Pode ser Alguém estava me dizendo Que eu tomo todo o açúcar Do convidado Que eu ponho Três xícaras Três colheres de açúcar No meu açúcar Mas no meu café Mas no fim de tudo Dá tudo certo Padre Paulo Júnior Sim O senhor é missionário Redentorista Da província de Goiás E trabalha Nesse projeto Que é o Centro de Pastoral Popular A escala editora Dos missionários Redentoristas O senhor já está lá Já há algum tempo Mas a obra É bem mais antiga Com certeza Esse trabalho Dos missionários Redentoristas Tem sido desenvolvido Desde 1968 Foi uma proposta Que surgiu Logo após O Conselho Vaticano II Como sendo uma forma Uma maneira De poder Ajudar as famílias A rezarem Temas profundos Específico Natal Chamar o espírito Realmente Do Natal Colocar em evidência Isso Outro dia Eu estava escutando Até Uma notícia O pessoal falando Que Não há propaganda Que o espírito Do Natal E o personagem principal É o Papai Noel A gente fica Bem com o pé atrás A gente Mostra que a gente Tem uma catequese A fazer E muito Por mais que tenha Passado o que São 52 anos Desse subsídio Natal em família Esse subsídio Que já fez parte Inúmeras famílias Inclusive da minha Eu sou natural De Entre Rios de Minas Minas Gerais E Cresci rezando Essa novena E para mim É uma alegria Grande Poder Há 12 anos Estar fazendo parte Da organização dela Da edição Dessa vez Agora É Aí lançando No formato De e-book No formato digital Antes de a gente falar Das novidades Desse ano Dessa novena É muito bom Você trazer A memória Afetiva Que você tem Perdão De rezar a novena Mostra aqui Para a gente O detalhe Do livrinho Porque as pessoas Já conhecem Esse livrinho Só de ver A logomarca Só de ver O formato dele As pessoas Já se recordam Desses grupos Que se reúnem No tempo do Natal Quando o padre Paulo Júnior Fala Que é uma coisa Que surgiu Lá na década De 60 E que a gente Fala Que esses grupos Vão continuar Se reunindo Parece uma coisa Assim Fora de moda Está fora de moda Esses grupos Se reunindo Na evangelização De hoje Padre Paulo Não Pelo contrário Com certeza É uma forma Criativa Inovadora De poder continuar Ajudando Cada um A poder participar De forma mais ativa Desses momentos O Natal Por exemplo O Natal Sempre chama A atenção Para reunião Em família É um momento Em que as famílias E as pessoas Estão mais sensíveis É um momento Específico Às vezes De fazer Caridade Como alguns Sentem mais O apelo Para isso E Interessante Chamar a atenção Que quando a novena Completou 50 anos Essa novena Completou 50 anos O Jubileu de Ouro Nós fizemos aí Uma chamada Hashtag Natal Todo dia Para dizer que O Natal Ele não é só No dia 25 de dezembro Mas a mesma espiritualidade Que nós vivenciamos No dia 25 de dezembro Deve ser vivenciada Durante o ano todo Então É uma oportunidade Bem bacana De poder De fato Ainda Se reunir Ter um motivo Para se reunir A mais Do que simplesmente Estar ali O que é muito bom Com a família Mas também Tendo um sentido Maior E uma espiritualidade Que perpassa Esse encontro E vale a pena Lembrar Que é justamente A partir dessa dinâmica Do Natal em família Que surgiram Muitos outros subsídios Né? Nessa linha De reflexão De oração Tendo como fio Condutor a palavra De Deus Então a Bíblia Sempre presente Né? Então são os grupos De reflexão Que a gente conhece Né? Há um tempo atrás Quando se tinha Esse movimento Mais efervescente Das SEBES Né? Das comunidades Eclesiais de base A gente percebia Essa necessidade Como que aflorou Né? Essa oportunidade Que as pessoas tiveram De ter Os fiéis tiveram De ter a Bíblia Nas mãos Né? Mas precisa ser Conduzido Precisa ser orientado Não pode ser lida A Bíblia De qualquer forma De qualquer maneira Interessante Que as pessoas Têm os livretos É E o livreto Ele é bastante Dialogado Né? Entre a família Ou a comunidade O roteiro todo É uma oração Dialogada Mas tem um momento Sagrado Da palavra Em que a palavra Inclusive É partilhada E todos Que estão participando Podem comentar Essa palavra E dizer aquilo Que a palavra Toca no coração Sim E justamente Há uma dinâmica Nesse sentido De entronização Dessa palavra Por assim dizer Naquele momento Do encontro Então tem uma dinâmica Inserida aí Pelo nosso autor Diga-se de passagem Rafael Padre Rafael Vieira Um dos autores Da novena Que coloca aí A dinâmica De acender Uma vela Ou seja Naquele momento Específico Onde tem o canto De acolhida Da palavra Então um membro Da família Ou o próprio coordenador Vai e acende Uma vela Então ao longo Da novena Serão nove velas Acendidas Marcando assim Cada encontro Ou seja Cada momento Que foi ali Celebrado Colocando em evidência A palavra de Deus E esse é uma espécie De jogral Isso que você traz A gente traz Como sendo Uma espécie de jogral Ou seja Uma dinâmica Em que uma pessoa Conduz Tem um leitor Tem um leitor Dois E os outros Respondem Depois tem Uma dinâmica Também Que puxa A conversa Que aí vai falar Sobre o que foi Discutido Naquele tema O tema que foi Discutido Naquele encontro Tendo como luz O condutor Volta a insistir A palavra de Deus Então é uma forma Partilhada Muito bonita Da palavra de Deus É o momento Em que a palavra de Deus Vai fazendo O seu lugar Ali Naquele grupo Pega por favor Padre O livro No formato tradicional Que é o formato Mais conhecido Que é o Natal em família Digamos É o livreto Básico Que já é publicado Desde lá Da década de 60 E que é para toda a família Toda a comunidade Então são nove encontros Tem ali Até o lugarzinho Para as pessoas agendarem Sim Tem a agenda Direitinho aqui Os encontros A casa Onde vai ser rezada Família O horário Mostra para a câmera Por favor Padre Aqui Então Aqui no rodapé da página Tem aqui O lugar onde as pessoas Podem agendar Os encontros Porque aí todo mundo Que está participando Já sabe para onde vai Sim E depois Em toda a dinâmica Dos encontros Da reflexão Da oração Da partida da palavra Aí vem um gesto concreto O que é isso? Importantíssimo A dinâmica Ela Da oração Ela sempre Deve conduzir Para uma ação Concreta Então Ao longo Da Da novena Dos encontros As famílias Vão tendo A oportunidade O grupo Vai tendo A oportunidade Deles mesmos Olharem para a realidade Onde eles estão E perceber A necessidade Que deve ser Suprimida Ou seja A necessidade Que precisa ser Ali Olhada com mais atenção Há um tempo Atrás O próprio livrinho Já Dava a sugestão Do que fazer Mas Volto a insistir Lembro aqui O padre Rafael Vieira Muito criativo Ele vai Ao longo Dos anos Foi Modificando Essa parte Do gesto Concreto Ele foi Dando sugestões E deixando Aberto Para que ao longo Da novena As famílias Decidissem O grupo decidisse Qual atividade Eles vão fazer E ao longo Da novena Vão desenvolvendo Projetos Ou seja Não é uma coisa Assim feita Toque de caixa No final do encontro A gente faz Todo ano A mesma coisa Não Eles vão A sugestão É que Aquele grupo Que está rezando Ele preste atenção Esteja atento A realidade Em volta Aliás Tem grupos Que assumem Gestos concretos Para o ano inteiro É o caso Do Natal Por exemplo Da editora A escala editora Nós rezamos A novena Do Natal Todos os anos E Nesse ano De 2020 Que foi o ano Passado 2019 Sugeriram Que durante O ano inteiro Fosse recolhido Alimentos Ali mesmo Entre os colaboradores E nós A cada mês Iríamos destinar A uma família Mas aí eu chamo a atenção Para o aspecto De que não é assim Só lá Vai e coloca Na caixinha Feita Bonita O alimento É preciso Que cada colaborador Conheça Uma família Ou seja A cada mês Um colaborador Vai definir Para a gente Para onde Que vai ser destinado Essa cesta básica Ou seja É uma forma De compromisso Porque às vezes A gente coloca Só como É aquela coisa assim Eu dou E pronto Estou livre Isso É uma caridade Descompromissada Com a realidade Então Existem outras Eu tenho o costume De participar Das novenas Por onde eu estou Na paróquia Que eu estou Presente Então eu costumo Participar dos grupos Me chamou a atenção Ano passado Um grupo Em que uma jovem Virou e falou assim Ah, por que que a gente Não vai então Aí decidiram Ir visitar um asilo Uma casa de repouso Para idosos Mas só naquela época Aí ela sugeriu Por que que a gente Não define Uma vez por mês O grupo Ir junto E fazer presença Estar ali Com aquela pessoa idosa Passar um dia Passar uma tarde Com ela Não é Achei muito bacana Porque surgiu Justamente de uma jovem Né Uma ideia que Por isso a importância Da participação De todos Nesse Nos encontros Interessante Que cada grupo Vai encontrando A sua dinâmica Própria Para poder realizar Tanto o gesto concreto Como o senhor disse Mas também A própria dinâmica Do encontro Quero mandar aqui Um abraço Para o pessoal Lá de Brasília Do Lago Sul Lá do conjunto Oito Da Lá do Pertinho lá da Paróquia Pé do Socorro Agora eu não vou lembrar o endereço Mas é um grupo Que se reúne há mais de 20 anos E eles começam a novena Inclusive bem antes Porque eles rezam Semanalmente Já começaram a novena Lá no fim de outubro E sempre realizam também O gesto concreto Agora Padre Paulo Júnior Além dessa novena Tradicional Rezada com os adultos Depois surgiram novidades Para outros grupos Crianças e jovens Não é isso? Isso mesmo Então Houve uma necessidade Né É aqui mesmo Que eu apresento Não Houve uma necessidade De Também Traduzir Numa linguagem Mais própria Tanto para jovens Quanto para crianças Então No caso Não é a novena São encontros Então são cinco encontros Ah é mais curto É mais curto E aí Porque aí no caso Já seria para As semanas do advento Isso Pensado para isso E aí também Tem toda uma dinamicidade Diferenciada Então no caso Dos jovens Você vai encontrar Muito mais dinâmicas Né Do que com a família Né O tradicional Os adultos Né E com as crianças A gente sempre busca inovar Cada ano a gente busca Chamar atenção Para um aspecto Do Do natal E com uma linguagem Muito própria Inclusive As próprias leituras Do evangelho Né Da palavra de Deus Elas são colocadas Não diretamente Aquela que vai lá Ler na bíblia Aquelas É Textos mais Assim vamos dizer É Sistemáticos ali Mas que a criança Às vezes tem dificuldade Né De assimilar Porque por exemplo Na novena normal São os textos de Isaías Né Sim E na novena das crianças Não segue também Só que Tem a Das crianças também É É uma versão mais popular Digamos Sim sim É uma tradução Mais assim vamos dizer Simples né Sim Que não perde em nada Né No teor teológico Bíblico Mas que é trazido De uma forma mais assim Que a criança Se divirta E também aprenda Entre dentro Daquilo que está sendo narrado Aí vale a pena lembrar De fato O evangelho Aí a gente coloca mais Os evangelhos Né As narrações do evangelho Esse ano de modo especial Dentro do livrinho Vai Uma Uma forma De eles poderem montar O presépio Olha que legal Então eles vão Ter esse Esse tipo de cartão Recorta e cola Mostra agora Que está na tela Então agora Eles vão poder Recortar e montar Os bonequinhos Justamente Porque A dinâmica é Ao longo dos encontros Vai sendo falado Sobre cada um Desses personagens O que significa Dentro Da dinâmica E vale a pena Chamar atenção também Porque as vezes O pessoal acha que Rezar novena do natal Com criança É somente na catequese Ah então tem que ser Só no período da catequese Pelo contrário Né Essa noveninha Ou esses encontros São para serem rezados Num período do natal Então Tem muitas comunidades Ou famílias Que ao mesmo tempo Estão ali Os adultos rezando A novena Do natal Com adultos As crianças Que estão no grupo Vão paralelamente Rezando o encontro Ou a criança Também pode Juntar ali Ali já começa A formar os novos líderes Né Reunir ali Na comunidade No setor No condomínio E vai chamando Para poder participar Também Gente O padre Paulo Júnior Falou aqui no começo Que ele lá Entre rios de minas Onde ele nasceu Ele já participava Da novena Eu também Me recordo Pequeno Indo com Com a minha avó Participar da novena E isso São assim Momentos afetivos Importantes Da transmissão Da fé Para a nossa vida Então hoje Já adultos Recordamos com muito carinho Porque ali Digamos Estava sendo construído O alicerce Da nossa fé Então às vezes Essa história de Não, tira os meninos daqui Manda os meninos para lá Para não atrapalhar A nossa reza Não Oferecer também Para eles Um caminho de oração Na novena Né Sem sombra de dúvidas Isso já desde pequeno Eu ali no encontro Com pais e padrinhos Eu chamo muita atenção Para esse aspecto Querem batizar a criança Mas ao longo do processo Ali não passam Uma confiabilidade Daquilo que receberam Então se não tem Exemplo de oração Se não tem vivência Depois que Ficar maior um pouquinho Manda para a catequese Que lá que eles vão conhecer Jesus Pelo contrário A criança vai aprender Ali já No ambiente familiar Participando dessas dinâmicas De oração Participando desses momentos Significativos Agora Além das crianças Temos também Um subsídio com os jovens Que o senhor já disse Que tem uma dinâmica E uma linguagem diferente É próprio do jovem Inclusive a autora Há um bom tempo Tem sido a irmã Elizabeth Filha Ela é religiosa Filha da misericórdia Jovem Então escreve Com uma linguagem Jovem também E oferece Uma dinâmica Bem bacana Para esses momentos Bem significativos Do grupo De forma Interagir A incentivar Até mesmo A postar As fotos O trabalho Que vão realizar Porque É preciso de fato Divulgar o que é bom O bem Que está sendo feito Então Tem uma dinâmica Que chama mais atenção Para essa Idade Faixa etária Esses livretos Assim As paróquias Compram As famílias Podem comprar Diretamente Para ir Nas livrarias Católicas Ou diretamente Na editora Para poder rezar E são livros Baratos Muito baratos O senhor sabe O preço Vamos recordar Aqui a novena Está Seu nome é R$ 1,05 1,05 Esse é o digital Confere Nós vamos chegar No digital Mas o que eu quero dizer Porque são Roteiros de oração Populares Para que Qualquer grupo De pessoas Qualquer grupo De famílias Possa adquirir E possa rezar E se preparar Para o Natal O advento Já vai começar E a gente Se prepara Para celebrar Com fé Com esperança O Natal Do senhor É isso A gente fica Ficando aqui O Natal Com adultos Está R$ 1,50 R$ 1,50 Com crianças E jovens R$ 2,00 R$ 2,00 Então são preços Populares Agora Nós estamos Falando da novena De Natal Num tempo de pandemia Ou seja As pessoas Com certeza Os grupos Saem de uma casa Giram ali As casas Esses nove dias Esses livrinhos Vão passar De mão em mão Claro É possível Tomando todos Os protocolos De segurança Realizar Realizar esses encontros Ou mesmo A própria família Rezando em casa Também pelo meio digital Mas a escala Também Esse ano Oferecendo uma nova Forma de poder Participar da novena Nessa realidade Nova Da tecnologia Justamente Justamente Fomos desafiados Nós que já Há um tempo atrás Publicamos Mais de 3 milhões De noveninhas Dessa Bem atrás No físico Ao longo do tempo A gente vai percebendo E vai se adaptando Aquilo que é A realidade do momento Até mesmo Para ter em vista O que o concílio Nos pede Estarmos atentos Ao que está sendo Vivido no momento Nos fatos de hoje E Frente a essa Realidade triste Da pandemia Surgiu a ideia De nós Também Produzirmos Esse livro No formato digital Fomos o e-book E aí Ali com toda Uma orientação Específica Diferente Do que a orientação Que está no livro Impresso Porque Até mesmo Foi você Um dos que Colaboraram Justamente Com essa Elaboração Do roteiro Das orientações Como Rezar a novena No tempo de pandemia No formato digital No formato de lives De encontros virtuais E Tendo em vista O que? O desejo E a vontade De levar a frente A mensagem Jesus Nasce E renova Nossa esperança A palavra chave Por assim dizer Desse encontro Né? Desses encontros É justamente Uma dimensão Que nós Ressaltamos Esse ano A esperança Uma das virtudes Teologais Que É fundamental Para todo cristão Cristão Que vive Sem esperança Que vive Sem a espera De fato De um mundo melhor De uma vida melhor Ele fica Impossibilitado De agir E transformar O mundo Né? Então A pessoa De Jesus Cristo Mais do que nunca É Essa pessoa Que inova E renova O ardor A vontade De transformar A realidade Do mundo Onde está Isso começa A partir de cada um Né? A gente não vai mudar O mundo Se O nosso modo De ver Esse mundo Não muda Então Daí é interessante O tema Destacar O dado Da esperança Como sendo Uma esperança Que não é Algo passivo Que fica Esperando As coisas Acontecerem Mas o que a gente Chama de uma esperança Ativa Que se coloca A serviço Que espera Que venha Dias melhores Que possa ser Transformada Essa realidade Mas que também Arregaça as mangas Se junta Olha Analisa E coloca Em prática Aquilo que está Sendo rezado Por isso Da dinâmica Do gesto Concreto Mais do que nunca Colocando em evidência Essa vontade Essa vontade Esse desejo De transformar O mundo Que nos é apresentado Como ele está hoje Bom Para adquirir Esses Livretos Da novena Com certeza Muitos parcos Já adquiriram Compram Com uma quantidade Boa E já tem Essa tradição De formar grupos Na paróquia Grupos Inclusive Que tem história Então Já vai lá Na secretaria Da sua paróquia E compra Se não tiver Pode procurar Em uma livraria Católica Tem lá Novena Natal em família Da escala editora E você vai dizer isso Se a livraria Vai providenciar Para você Ou natal Com jovens Ou natal Com crianças Mas supondo Que não tenha Na sua cidade Essa livraria Católica Ou não tenha Na secretaria Da sua paróquia Você pode adquirir Também Pela internet No site Que eu vou dizer Para você Scalaeditora .com.br O Scala É sem o E Tá Começa já com S Scalaeditora .com.br E tem também Um telefone É o 0800 703 8353 No horário comercial Ligação gratuita 0800 703 8353 Já já Eu vou repetir De novo o telefone Para você anotar Para você adquirir A novena de Natal Isso aqui Eu sei de cor Mas tem uma coisa Que para mim É uma novidade Como é que eu compro Um livro No formato digital Muito simples Já que você disse Como acessar o site Só vou repetir O telefone aqui Porque já me pediram 0800 703 8353 0800 703 8353 Vai aparecer aí no vídeo Para você também Agora O ebook O livro formato digital É novidade Como é que faz para comprar? Então Você vai acessar o site É Scalaeditora Arroba Scalaeditora.com.br E lá você vai ter o nicho Que vai dizer Livros digitais Mas logo no início Já que acessou Vai aparecer um banner Já trazendo a novidade Então é só clicar nesse banner E aí ao clicar Vai te levar para o livrinho Lá você vai ter a oportunidade De escolher Só corrigir no GC É Scala Tá Scala Scala Editora Tá bom? Aí vai ficar certinho Vamos lá Tem que colocar a Scala Vamos lá Aí Scalaeditora.com.br E aí Livros digitais Livros digitais E como é que vai aparecer Mostra aí no celular Do Padre Paulo Júnior Como é que o livro Vai aparecer Olha aí Isso Aí vai aparecer Ele aqui O físico O formato físico Mas também Vai aparecer ele Com uma tarjazinha E-book Aí você clica nele E aí ele já vai te levar Para a descrição Que vai falar um pouquinho O que é o livro Isso tanto no site Como no computador Aliás Tanto no smartphone No celular Como no computador Sim Como qualquer outro aplicativo E aí ele vai trazer Para você aqui As lojas Ou seja As livrarias Virtuais As principais Isso foi muito bacana Por quê? Facilita A participação A aquisição Desse material Para quem está Fora do país Exatamente Que é o caso Por exemplo De algumas comunidades Que há De brasileiros Nos Estados Unidos Por exemplo Que há 18 anos Rezam o Natal Em família E rezam Esse Natalzinho Aqui Em família O físico Imagina Aliás Eu me lembro De uma comunidade Lá de Boston E de uma comunidade No Japão Que também rezam Esta novena Não é isso? Justamente São brasileiros Que aqui Tiveram contato Com ela E depois Mudaram para esses países E lá Eles se reúnem E é muito bacana Tem um feedback Muito legal Porque eles Mandam fotos Vídeos De como está sendo Rezado a novena Então Essa forma Nós achamos Muito boa Porque está Nas principais Livrarias E como é que Fica o livrinho Tem o livrinho Para a gente mostrar? Tem o livrinho Aqui Vamos ver o livrinho Porque as vezes A pessoa pensa Ah, mas não vai ter Tudo completo Igual tem no livrinho Impresso Tal Tem alguma diferença Mas o conteúdo De oração Está na íntima Não, não O texto É o mesmo Exatamente O que diferencia É justamente Por ser um formato De ebook Digital Então a flexibilização Do texto Dentro aí A forma de apresentação É, isso também Para nós Ainda está uma coisa Bem nova Mas a gente vai Entendendo que O texto Flui dentro No aparelho Então ele vai se adaptando No aparelho E você tem como Mudar o formato Da letra Mudar A disposição Ali no caso Põe maior Ou menor Aí eu falo o seguinte Se a senhora Idosa Tem dificuldade Peça para o seu netinho De 5 anos Que ele vai resolver Para a senhora Pode ter certeza Vai funcionar Que é uma beleza Ele vai lá Compre o livrinho E é o mesmo preço Ou algo parecido Não, ele é um pouquinho Mais barato Ele está 1,5 É mais barato O virtual Que o impresso Sim, porque O impresso Tem muito mais Gastos, né E o digital É um pouco mais Em conta, né Mais barato Mas há um detalhe Se você comprou Não tem como Você passar para outro É seu Ah, você não compartilha O livro Não, esse livrinho Não tem como Livros digitais Não tem como, né Você adquiriu É seu Então se o grupo Deve ter uma unidade Para cada aparelho Isso Cada um deve ter o seu Entendido Entendido É a realidade do e-book Que é uma novidade Sim Que com certeza Vai facilitar a dinâmica Às vezes a família Não quer que o idoso Saia de casa Não quer que se reúne Em outro lugar Compre o livro No formato digital E ele pode participar E olha Não tem nenhuma dificuldade De eu estar aqui Com o meu livreto No meu smartphone E o grupo reunido Também na minha casa Ou quem sabe Até acompanhando Por uma transmissão No facebook Em alguma rede social À distância Mas manter Essa comunhão Para podermos Nos preparar bem Para celebrar O Natal do Senhor Está aí na tela O site Scaleditora.com.br E o telefone Que você pode ligar agora Ligação gratuita 0800 703 8353 É uma obra Dos missionários Redentoristas Então O Natal É uma família Evangelização E também ajuda Na formação Dos futuros Missionários Redentoristas Padre Paulo Júnior Muito obrigado Por sua participação Parabéns Pelo trabalho Realizado Um abraço A todos os amigos Lá da Scaleditora Que trabalham Com tanto carinho Junto contigo Com o Padre Edson Com o Alcides E toda a equipe Para levar esse trabalho Adiante Nós é que agradecemos Eu agradeço Em nome da Scaleditora Ao programa Por ter nos acolhido Nos chamado Para fazer Para conversar mesmo Um pouquinho Sobre esse tema Que é super interessante Importante Esperamos que você Ao adquirir Possa realmente De fato Continuar propagando A boa nova Do Senhor E continue Acompanhando Aqui também O programa Que também É uma forma Muito bonita De evangelização Exatamente Depois o Padre Paulo Júnior Vai vir aqui No programa Para falar com a gente Sobre evangelização Do bebê No ventre da mãe Nós vamos marcar Essa conversa Aqui depois Mas agora Nós vamos Para o intervalo E tudo Que pedirem com fé Na oração Vós o recebereis Creia no poder Da oração Creia no poder Do divino Pai eterno Pai em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória Em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Pai em nome de Jesus Pelo sangue de Jesus Tomo posse da vitória Em minha vida agora E a vitória passa pela cruz Deus sempre mostra o caminho a seguir Neste caminho A vitória vai surgir Que maravilha Que alegria Recebendo aqui em casa Álvaro e Daniel Essa dupla sertaneja Que emociona o Brasil E que hoje Vem nos prestigiar Aqui em casa Álvaro e Daniel Sejam bem-vindos Aqui em Goiânia Obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A todos que nos assistem Bom, eu sou o Álvaro E eu sou o Daniel Bom dia Diego Que prazer estar aqui com você Obrigado pelo convite E o João E o João João Otávio Exatamente Álvaro e Daniel É uma dupla Que veio do Paranazão A gente tem pouca audiência no Paraná Quase ninguém nos assiste no Paranazão Mas no Brasil inteiro Eles são conhecidos E vem aqui pra terra Das duplas sertanejas Mas com um sertanejo diferente Diferente E olha só A gente vem do Paraná Para Goiás Inclusive com aquela Sempre com aquela alegria Aquela expectativa De perceber que a gente está Em casa Como você disse É a terra do sertanejo E como é bom trazer Esse sertanejo Da igreja Um sertanejo Que evangeliza Nós sabemos Que a música sertaneja Tem muitas vertentes Algumas não tão boas também E nós estamos aqui Para anunciar o evangelho Olha só Diego Nós temos aí Cinco anos de missão Depois da nossa conversão E a gente Quando cantava O sertanejo universitário O nosso sonho era vir Para Goiás A terra do sertanejo E a gente não rir Aí olha só Como é que Deus É maravilhoso Aí depois da conversão A gente está Todo mês em Goiás Que beleza Que maravilha Então sejam bem-vindos Na terra do Pequim E na terra do sertanejo Para evangelizar também Vocês se conheceram onde? Bom, em Curitiba Formamos a dupla em Curitiba Eu cantava na noite Nós éramos músicos da noite E a gente se encontrava Nos bares O Daniel tocando A viola caipira Eu tinha outra dupla Aí um certo dia lá Eu estava cantando sozinho Convidei o violeiro Para cantar comigo Em 2006 Começou a aparecer Então são 14 anos Já cantando juntos E olha, foi assim Do início da dupla Para a gente começar a gravar Foi muito rápido A aceitação lá na região Foi rápida Assim, o pessoal abraçou E em 2007 A gente já estava gravando Nosso primeiro CD, DVD Aí depois na trajetória nossa Na música secular Sertaneja Nós tivemos música Novela da Globo Ah é? Em 2009 Que é uma música Chamada Estrela Novela das 6 A novela era Paraíde Tinha o cantor Daniel Tinha a Santinha Ah, Milena Tinha bastante música O Craminha na Garrafa Ah, Milena Me lembro E aí aconteceu Uma conversão Uma ação de Deus Na vida de vocês Conta como foi isso É lá pelo ano de 2010 2011 Eu estava um pouco frustrado Da vida Muitas coisas Coisas boas acontecendo Coisas ruins Uma confusão na minha vida Digamos assim E aí eu pensei assim Vou ouvir música agora Aí fui ligar o rádio Estava o Padre João do Manzotti Fazendo o Terço da Misericórdia E ali eu fui tocado Pelas palavras do Padre E parece que tudo Que ele falava Era para mim Na verdade era Porque foi providência De Deus mesmo Nada é por acaso E ali eu comecei A voltar para a igreja Participar de grupos de oração Voltei às missas Comecei a cantar Esse era o meu momento Ainda o álbum Não estava indo Continuávamos cantando Nas baladas Aquele sonho da música Sertaneja Mas eu comecei Voltar o meu olhar Mais para Jesus Eu comecei tanto na igreja Que comecei a compor Música religiosa Já nem queria mais saber De fazer música sertaneja Aí eu fiz tanta música Que eu queria gravar um CD Solo Sem o Álvaro A dupla não ia acabar Claro Eu só queria registrar Aquele momento Das minhas músicas E aí foi quando Eu apresentei para ele Algumas canções Para que ele cantasse Uma música comigo no CD E aí foi quando Eu cantei para ele Ele se emocionou Ele começou a ver A minha mudança de vida também No relacionamento Em casa O jeito de falar O jeito de agir E aí foi quando ele chorou Se emocionou Ele falou Eu não queria cantar Uma canção só com você Eu queria cantar Esse CD inteiro Religioso com você E aí foi quando Ele se abriu para Jesus E começou junto comigo Na igreja E aí juntos Começamos o processo De conversão Mas a conversão real Mesmo 100% Se deu mais Mais para frente Quando virou o ano De 2014 2015 Aí 100% Abandonamos Todo aquele passado Renunciamos Todo aquele passado Para viver 100% Para Jesus Para a igreja E nós estamos muito felizes Se nós soubéssemos Que era tão bom Cantar para Jesus A gente tinha feito isso antes Mas com certeza Ter essa experiência Para contar Da conversão Com certeza Dá um sustento Todo especial Para o testemunho Para a missão Que vocês evangelizam Porque Não falar de uma coisa Que ouviu falar Mas de algo Que foi vivenciado Por vocês Perfeito Eu fiquei Na noite 23 anos Então imagino Quanto que a gente Viveu Das coisas do mundo Da bebida Da vida torta Como se diz por aí Eu não era Eu não era ateu Eu costumo dizer Que eu era à toa Porque eu Batizado Católico Tudo Mas não tive Vivência de igreja Então eu andava Muito afastado Da fé Eu tinha vergonha De falar com Deus Tinha vergonha De rezar Porque eu não Me achava digno Diante da vida Que eu levava Como é que eu ia Falar com Deus Então eu tinha Aquela resistência Com oração Mas foi a partir Da música Desculpe Que a letra Ela vai meio que Dizendo isso Era a minha história Naquele momento Então eu me emocionei Falei para ele Olha eu quero conhecer Esse Jesus Que está transformando A tua vida E eu quero me entregar A esse Deus E eu não sabia nada Da Bíblia Enfim Foi um Um começo mesmo O pessoal lá Não é um recomeço Não foi um começo A música então se chama Desculpe Então vamos ouvir Um pedacinho Dessa música Que tocou tanto A vida de vocês E que pode tocar Também a vida Para aqueles que nos acompanham Agora na TV Pai Eterno Amém Vamos ver Hoje estou aqui Preciso Desculpe Desculpe se às vezes Eu te esqueço Desculpe se às vezes Não te entendo Eu sou frágil Tão pequeno A minha força É teu amor Desculpe se às vezes Só lamento Desculpe se às vezes Não te agradeço Minha vida E meus problemas Estão nas mãos Do Senhor Jesus Cristo Salvador E aí vai Emocionante viu Porque eles trazem Nessa melodia Que a gente está acostumado Essa batida do sertanejo Que a gente está acostumado A escutar outras histórias Uma mensagem de fé Uma mensagem de vida E eu estou aqui pertinho Estou vendo que eles não estão Cantando uma letra Eles estão rezando Uma letra Rezando uma experiência de vida Isso é muito forte É que há muita diferença No cantar E no cantar Rezando Porque A música A melodia É uma coisa maravilhosa Por isso que O mundo ama a música Mas Quando vem com a melodia Com a inspiração Com a unção A gente consegue Entender que Vai além da gente Sabe Às vezes a gente está cantando Né Daniel Em lugares Evangelizando E fazendo um repertório Muitas vezes Que a gente repete Todos os dias Mas A cada momento Em cada lugar Deus tem um alvo E é como se a gente fosse Uma flecha Sabe Ele sabe o alvo E a gente se lança E Deus usa Da música Do dom Para tocar Para mudar a vida das pessoas Muitos amigos Nossos padres Dizem que nós Conseguimos chegar Aonde eles não conseguem Muitas vezes Por causa da música Porque a música Ela tem Essa dinâmica De tocar as pessoas Tocar o coração Através da música Né Então por exemplo O álvaro Ele foi tocado Através de uma música Através de uma canção Eu tenho muitas pessoas Que São convertidas Digamos assim Se voltam à igreja Por causa da música Gostam de uma canção Vão atrás Quem é o cantor Qual a igreja que está indo Daqui a pouco Nunca participou De um grupo de oração Nunca participou De uma missa Por causa da música Se volta para Jesus Abre o coração A palavra de Deus Deus entra Deus ele é maravilhoso Ele nos cerca De todas as maneiras Que bom Vocês vão continuar conosco Até o meio dia Nós vamos Conhecer mais Para quem não conhece E para quem já conhece Curtir aqui Os sucessos Dessa experiência De vida De fé De Álvaro E Daniel Que estão hoje Conosco Aqui No programa Aqui em casa Aqui na TV De Pai Eterno Eles vão continuar conosco Porque agora Nós vamos compartilhar Mais experiências de fé Então vamos lá Legados espirituais Porque hoje nós vamos Conhecer um pouco Da história E dos legados Deixados Por Frei Damião De Bozano Um religioso Católico italiano Que durante 66 anos Peregrinou Por diversas cidades Do nosso Nordeste Brasileiro Levando a palavra Da fé Vamos conhecer um pouco Mais sobre a história De Frei Damião De Bozano Vamos lá Batizado com o nome De Pio Gianotti Com 10 anos de idade Frei Damião Nasceu em Bozano Na província de Luca Na Itália No dia 5 de novembro De 1898 Filho dos camponeses Italianos Félix E Maria Gianotti Teve uma importante Formação católica Foi batizado Com o nome De Pio Gianotti Com 10 anos de idade Após ser crismado Começou a externar Sua vocação Ao sacerdócio Com 13 anos Ingressou no cefário De Camigliano Da Ordem dos Frades Menores Caputinhos Aos 17 anos Aos 17 anos recebeu Os votos religiosos Passando a ser chamado De Frei Damião De Bozano Em 5 de agosto De 1923 Foi ordenado sacerdote Na igreja Do antigo colégio São Lourenço De Brindisi Em Roma Em seguida Foi nomeado Vice-mestre De noviços Em 1931 Frei Damião Foi enviado Ao Brasil Com a missão De evangelizar Ao chegar Na cidade Do Recife Instalou-se No convento De Nossa Senhora Da Penha No centro Da cidade Foi eleito Assistente Da Custódia Geral Dos Caputinhos De Pernambuco Onde se dedicou A santas missões Frei Damião Dedicou 66 anos De sua vida A peregrinar Por diversas cidades Do norte E nordeste Do Brasil Pregando O evangelho Quando chegava A uma cidade Era recebido Com festa E tratado Com carinho Pois todos Queriam ouvir As palavras De aconchego Ele afirmava Que era apenas Um mensageiro De Deus Com o passar Dos anos Frei Damião Adquiriu Uma deformação Na coluna Que o deixou Encurvado Provocando Dificuldades Na fala E na respiração Durante muitos Anos Sofreu Dieresipela Devido A má circulação Sanguínea Em 1990 Sofreu Uma embolia Pulmonar E reduziu O ritmo De suas caminhadas Aos poucos O Frei Foi diminuindo Suas visitas Frei Damião Foi sepultado No convento De São Félix De Cantalice No bairro Do Pina Na cidade Do Recife O local É hoje Um ponto De peregrinação Dos fiéis Principalmente No mês De maio Que foi O mês Em que ele faleceu O pedido De canonização Do Frei Damião Foi aberto Em 2013 A igreja Analisa Nesse processo De canonização Do Frei A sua vida A sua trajetória De vida No dia 8 De abril De 2019 Frei Damião Foi reconhecido Como venerável Pelo Papa Francisco Ficando portanto Mais perto Da beatificação O processo seguinte Então é a análise Dos milagres Do Frei Ocorridos Após a morte dele Um abraço Para todo o povo bom Do Pernambuco Do Nordeste Que tem esse carinho E essa referência Tão bonita Da vida De Frei Damião Agora vamos falar De saúde Aqui na TV Pai Eterno Nas missas Nas novenas Nós rezamos Constantemente Pelo fim Pela superação Dos vícios Os vícios Que afetam famílias Por todo o Brasil Em todo o mundo A dependência química Como o próprio nome diz Se caracteriza Pela dependência De qualquer substância Psicoativa Que altera comportamentos E sobre esse assunto Nós vamos falar agora Com o psicólogo Enio Francisco da Silva Enio que também É professor de especialização Na sociedade goiana De psicodrama E autor do livro Falando a real Caminhos para vencer As drogas Seja bem vindo Enio Bom dia Bom dia Muito obrigado É um prazer imenso Estar aqui com vocês Então quando falamos De dependência química Ela pode ser De drogas lícitas Né Aquelas que você compra No supermercado A bebida alcoólica E também das drogas Ilícitas Não é isso? Isso Tem um critério Da toxicologia Que diz assim Que toda substância Que depois de utilizada Ela altera O sistema nervoso central Produz mudanças No organismo E altera O comportamento Essa substância Ela pode ser Considerada drogas Então quando nós falamos Nessa problemática Nós temos dois grupos Nós temos o grupo Das drogas lícitas E o grupo Das drogas ilícitas E normalmente As pessoas também Têm a dependência Cruzada Que é a dependência Dos dois tipos De drogas De álcool E de substâncias Psicoativas Ilícitas Agora O que que pode levar Uma pessoa A se tornar Dependente química Além daquilo Que digamos É biológico O que é De psicológico Que leva a pessoa A dependência Geralmente Quando nós Falamos em Dependência química Nós pensamos Numa problemática Numa doença Pluridimensional Então nós falamos Da dimensão biológica Porque há também Uma aceitação maior Para o organismo Do indivíduo Que se torna Dependente Temos uma dimensão Psicológica Uma dimensão Social Familiar E uma dimensão Espiritual Extremamente importante Então para entender A dependência química Nós precisamos Pensar Nessas cinco dimensões Humanas Então ou seja Não é um problema Isolado Um momento Da vida Que a pessoa Está vivendo Há um contexto Completo Que pode levar A pessoa A buscar Nessas Substâncias Um alívio Para a sua angústia Exatamente Inclusive Esse olhar Assim mais Focal Mais reducionista Ele nos faz Assim ser Até impiedoso Porque acontecem Problemas familiares E às vezes As pessoas Atribuem A dependência De um adolescente Ao problema Da família E pode ser também Uma outra área Um problema emocional Mais individual Uma influência social Então para não Cometermos equívocos É necessário Ter essa visão Mais aberta Das causas E consequências Dessa problemática Da dependência química Então ou seja Para quem Tem esse problema Na família E vive nessa angústia De ter que acompanhar A pessoa De levá-la Para a superação E muitas vezes Acaba buscando Uma internação Um tratamento Psicológico Mas não pode se esquecer Que não é só Um problema Químico Físico Também é um problema Digamos espiritual Psicológico Sim Com certeza O problema biológico Inclusive Se nós analisarmos Assim pela ciência Dependência química À luz do biológico Que é da ciência médica É uma doença Que não tem cura Mas quando você Analisa pelo aspecto espiritual Na realidade Nós temos uma esperança A mais Porque nós acreditamos Na cura espiritual E essa cura espiritual Ela se fundamenta Na transformação Do espírito Então o olhar Pelo lado espiritual Ele é até assim Mais esperançoso Muito mais esperançoso Do que o olhar Científico É A gente não pode Tem que dar todo o valor Com certeza A essas coisas Mas uma coisa Não anula a outra Elas se complementam Se complementam São dimensões Humanas Que são afetadas E que ao mesmo tempo Precisam ser potencializadas Para tirar aquele indivíduo Do problema Da dependência química Agora Para quem Está nos acompanhando E talvez Olha de fora Porque talvez Não tenha Na família Essa realidade Ou pense que não tem Às vezes A gente Transfere a responsabilidade Para o Digamos Para a vítima principal Que é aquele Que está na dependência química E que vai fazer o tratamento Mas Qual a responsabilidade Do grupo familiar Das pessoas Que estão em torno Daquela Daquela pessoa Na recuperação Olha só Principalmente Quando nós tratamos Casos de adolescentes O que os estudos Mostram para nós Tem 25 anos Que eu trabalho Nesse tema É que o adolescente Que entra Na problemática Da droga adição Na realidade Ele não é O grande problema Da família Ele é Na maioria das vezes Um sintoma De um sistema Familiar Disfuncional E a família Quando acontece Esse problema Eles querem Transferir a responsabilidade Para aquele indivíduo Que na realidade Ele é o PI Que a gente chama De paciente identificado E a nossa responsabilidade É de chamar a família Para o tratamento Porque Conviver com a dependência Química Também gera A codependência Que é um transtorno Familiar gravíssimo Que ao invés De ajudar o usuário Leva ele mais Para o fundo do poço Então esse trabalho Ele tem que ser sistêmico Nós precisamos Trabalhar o adolescente O usuário Mas temos que Chamar a família A responsabilidade Porque a família Em mais de 90% Dos casos Ela é a causa E ao mesmo tempo A solução Para o problema Agora nessa Nessa forma Da família lidar Com essa realidade Ela deve ser Punitiva Somente Ou ela deve ser De acolhimento Porque com certeza As famílias convivem Com esse dilema Ele está com um problema E ele não pode Passar a mão na cabeça Tem que talvez Dar um castigo Qual que é a orientação Para que a família Possa participar De fato Dessa Dessa realidade De recuperação Do ponto de vista Até da efetividade Com o acolhimento Olha só Na época do Império Romano Nós utilizamos hoje Uma expressão Drogadicto Quando nós falamos Tecnicamente Drogadicto É para não rotular Como alcoólatra Drogado Maconheiro Então nós utilizamos Tecnicamente A expressão Drogadicto O adicto Na época Do Império Romano Era aquele indivíduo Que ele tinha Uma dívida Muito grande Com o Estado Não conseguia pagar Então ele se entregava Voluntariamente A condição de escravo Para saldar Essa dívida Então quando nós pensamos E utilizamos Tecnicamente Essa expressão Adicto Nós precisamos Pensar o seguinte Qual é a dívida Que esse indivíduo tem E que de certa forma Ele salda Essa dívida Com o uso De substância Química Psicoativa Essa dívida Nós colocamos Ela na conta De um sofrimento Subjetivo Seja ele espiritual Seja ele psicológico Familiar E até mesmo Numa A não aceitação Da sociedade Em relação A sua própria autoestima Então a família Ela tem que compreender isso Quais são as causas Verdadeiras Que seriam Essas dívidas Que leva O indivíduo Ao uso Da substância Se é um sofrimento No campo social Nós precisamos Atingir Se é um problema Psicológico Nós precisamos Buscar psicoterapia E tratamento Psiquiátrico Se é um problema Familiar A família Precisa Se reajustar E é claro Que não existe Uma receita De bolo Porque o indivíduo O ser humano É idiosincrático E cada um Reage de uma forma Muito própria Em relação Aos eventos Da vida Então o primeiro passo Seria a família Buscar ajuda Para se reconhecer Nessa problemática grave Que é a codependência E a partir daí Ter atitudes assertivas Com o indivíduo Porque às vezes Uma atitude Intempestiva Quando você descobre Que um filho Adolescente Está usando drogas Ela causa um mal Maior Do que o próprio Problema Que ele está Enfrentando Então é necessário Buscar ajuda técnica Porque a codependência Ela gera Um obscurantismo Na visão da família Então fugir do problema Esconder o problema Isso só faz o problema Crescer Agora Existe cura As pessoas Podem acreditar Que um dependente químico Pode se recuperar Plenamente E receber alta Desse tratamento Olha Eu acredito plenamente Na cura Da dependência química E Por que? Eu costumo dizer assim Que Antes de fazer psicologia Eu já tinha feito Mestrado e doutorado Nessa área De dependência química Porque Eu comecei A fazer uso De substâncias químicas Até mesmo ali Por volta dos meus Nove, dez anos de idade Nossa De modo que Aos dezenove anos De idade Eu já estava No fundo do poço Eu tinha passado Por todas as experiências Ruins De prejuízos financeiros Familiares De acidentes De moto Levar tiro Eu tinha passado Por todos os sofrimentos Então Quando Chegou um determinado Momento Da minha vida Que eu comecei A questionar A minha existência E a partir daí Eu encontrei Em Deus Uma força maior Para mudar A minha vida Então eu acredito Assim que Para quem esteve No fundo do poço Com todas as drogas Que existiam na época Na época Aqui no Brasil Só não existia o crack Quem esteve no fundo do poço Se hoje Está aqui Para contar Essa história Com algumas Especializações Nessa área E com alguns Trabalhos Apresentados E divulgados Na Europa Eu digo para você Eu acredito na cura E é por isso Que o título Do seu livro É Falando a real Caminhos para vencer As drogas Ou seja Por sua experiência Você pode apontar Que existe esse caminho Eu acredito plenamente Nesse caminho Não é fácil Porque cada pessoa Tem as suas As suas motivações Subjetivas Para o uso De substância Mas quando essa pessoa Ela consegue Se conscientizar E quebrar Um Vamos dizer assim Um problema gravíssimo Que é a negação Do problema Nós costumamos dizer Que a partir do momento Que você reconhece Aceita A sua dependência química Você já fez 50% da caminhada Porque a dependência química Ela se caracteriza Pela negação Que é aquela ilusão Do controle Tanto por parte Da família Quanto por parte Do próprio dependente químico Então quando nós Reconhecemos A nossa impotência Perante as drogas Olha Não adianta Isso não é Para mim mais Eu tenho que mudar A minha vida Eu acredito que Nós damos um passo Importante aí na cura Enio Francisco Silva Psicólogo Autor do livro Falando a Real Caminhos para vencer As drogas Ele fala Como ele disse Muito bem A partir Da própria experiência De vida E depois dos estudos Que realizou Que há um caminho Para a saída Das drogas E claro A dimensão espiritual A espiritualidade É importante Nesse caminho Muito obrigado Por sua participação Eu que agradeço E trabalhar Esse tema Sempre é um momento De alto fortalecimento No objetivo Do alcance Da sobriedade Não apenas Da abstinência Mas da sobriedade Então eu que agradeço Aqui profundamente Muito bem Álvaro e Daniel Que estão aqui conosco Com certeza Colhem histórias De vidas recuperadas E restauradas Em todo o país Vamos cantar Vamos cantar uma música Especial Para quem está Conhecendo e vivenciando De perto Essa realidade Com certeza Doutor Ele é um exemplo Vivo de uma pessoa Que passou por os problemas E que se especializou Naquele problema Para ajudar outros Então o senhor Teve uma compaixão Parabéns Pelo seu trabalho Deus seja louvado Pela sua vida E nós queremos cantar Uma canção Chamada Eu acredito Em milagres Porque nós também Acreditamos Que existem as curas Os milagres E na parte da religião Na parte De Deus Nós acreditamos Que muito mais Do que Curar Muito mais Do que libertar Jesus Ele quer a nossa Salvação Eterna Então nós queremos Dizer a você Que está assistindo Que nós Acreditamos Em milagres Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Com auxílio de anjos Como o doutor Quero sentir A tua presença Espírito Santo Vem Manifesta Nesta igreja Quero Proprovar O gosto Do céu Espírito Santo Vem Maravilhoso Deus Fiel Senhor Eu creio Que podes curar Toca em mim Senhor Eu creio Nas tuas Santas Chagas E tudo Que pedirem com fé Na oração Vós o recebereis Creia no poder Da oração Creia no poder Do divino Pai eterno Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue De Jesus Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue De Jesus Que maravilha Esta manhã Aqui em casa Recebendo Álvaro Daniel Uma manhã Musical E também de muita fé E por isso eu conto Com a sua audiência Obrigado por estar com a gente Aqui na TV Pai Eterno Eu lembro Que nós Temos uma meta diária De cadastros Na Associação Filhos do Pai Eterno Então eu quero anunciar aqui Quinze novos cadastrados E cinco reativações Até o meio dia Tá? Então eu quero dizer o seu nome Ligue agora No meia dois Três cinco Zero 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 Ou acesse O nosso portal PaiEterno.com E faça já O seu cadastro Vamos juntos Evangelizar Agora Vamos conferir o que está na rede O Instagram O Instagram Anunciou na última semana Mudanças na tela inicial Do seu aplicativo Agora O menu Na parte de baixo Irá exibir botões Que levam para as sessões Dedicadas Aos Reels E a loja Não me pergunte O que são esses Reels aí O que são Reels? Vocês são aqui da É um vídeozinho Que o povo está fazendo engraçado, né? É os vídeos mais Não, os Reels são aqueles vídeos maiores Maiores, né? 15 segundos Onde você pode colocar vários vídeos Eu gravo você aqui 3 segundos Daqui a pouco eu pego mais 3 Não entendo Tipo que É o estilo de TikTok Exato Estou perguntando para eles Já já vocês vão entender por quê Porque eles são Bons nessa área Os Reels Permitem a gravação de vídeos curtos Com efeitos especiais E as trilhas sonoras Em um formato muito parecido Com o aplicativo chinês TikTok Parabéns, Álvaro Acertou Já a aba loja Mostra produtos de contas comerciais E redirecionam as pessoas Para as lojas virtuais Como está explicado aqui Nessas telas que vocês estão vendo O botão para publicar foto Ou vídeo E a central de notificações Nessa nova atualização Foram para a parte de cima Ao lado do ícone Que leva para as mensagens Esse novo visual Do Instagram Já está valendo E deve aparecer De acordo com a atualização Que cada usuário Faz aí No seu aparelho No seu smartphone Tá bom? Bom, nós estamos recebendo Aqui em casa Essa dupla Tão querida A dupla Álvaro e Daniel Que ganhou Grande repercussão nacional Inclusive no exterior Por meio de um vídeo Que viralizou Na internet Com a música Aleluia Que já passou 200 milhões De visualizações Vamos ver um pedacinho Vamos ver um pedacinho Desse vídeo Vamos lá Aleluia 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 Ai, eu fico arrepiado Que essa música... Quando vocês gravaram esse clipe? É, esse aí é uma pedreira desativada Lá em Campo Magro Do ladinho de Curitiba É um lugar ainda que poucas pessoas visitam E parece até, né? Um Grand Canyon, né? Hoje em dia eu só uso Tira fotos e tudo mais O pessoal usa bastante aquele lugar ali Bem bonito Mas ó, vou dar uma sugestão depois Para o pessoal da produção Se conseguir encontrar O vídeo do casamento Né? Esse clipe Nós gravamos logo depois do casamento A música deu o boom Por causa do vídeo do casamento Que teve esses acessos todos Também viralizado esse vídeo aí Esse é um clipe oficial, digamos assim Ah, sim O que viralizou O que viralizou foi do casamento Do casamento O casamento de quem? O meu casamento com a Patrícia Ah, legal Então vamos buscar isso aí Vocês se preparam também Porque vocês vão cantar essa música Daqui a pouquinho Porque ela é linda demais Tá certo? Mas vocês têm como um instrumento Importante na evangelização As redes sociais Isso antes mesmo Dessa pandemia acontecer, né? Sim Eu acho que é uma coisa natural, né? A gente partir para a rede social Porque o mundo hoje Está com os olhos na tela do celular E na pandemia muito mais, né? A gente costuma dizer Que Jesus quando ele evangelizava Ele buscava lugares altos, né? Subia no monte Quer dizer, eles colocavam em lugares Para poder anunciar E onde o povo estava Ali estava Jesus E onde é que o povo está nessa pandemia? É na televisão É na internet E foi É através desse meio Desses meios, né Daniel? Que a gente Se utiliza Para poder evangelizar Fazendo lives Isso de oração Diariamente Pelo Instagram, né? Inclusive E as nossas lives musicais também Beleza, beleza Já, já Então, Álvaro e Daniel Vão cantar pra gente A música Aleluia Que a gente conferiu aí no clipe E como tudo que viraliza Nas redes sociais Aparece por aqui Hoje nós vamos mostrar A história da Ana Luíza De apenas cinco anos Que ficou com a cabeça presa Numa panela de pressão Quando ela foi brincar De cozinha ali Na casa da avó Isso aconteceu em Teresina No Piauí E repercutiu Nas redes sociais Olha só Gente É porque Enganchei essa panela Na minha cabeça E agora Eu vou ter que ir Pro bombeiro Para tirar ela Como foi que você fez isso? É Eu coloquei Depois Enganchou Na minha cabeça Ah, tá Você queria brincar De cozinha Ah Ah, tá Mas tá bom Nós estamos indo Para o corpo de bombeiros Para tirar a panela Da cabeça Da Ana Luíza E aí É Que eu vou ter que ir Para tirar a panela E aí E aí Que eu vou ter que ir Para tirar a panela E aí 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 Ai, que bom. Eu estava com medo da panela não sair da cabeça dela, porque não saía. E eu queria saber, ô Ana Luísa, o que você queria cozinhar, que você enfiou a cabeça dentro da panela, minha filha? O que você queria cozinhar? Ela vem com esse chapéu grandão dos cozinheiros, e ela pegou a panela e queria fazer de chapéu, de repente. Cozinhar piolho. Cozinhar piolho. Mas que bom que no fim deu tudo certo. E olha, Ana Luísa, cuidado aí quando for brincar de cozinheira, porque a panela fica no fogão, tá bom? Tenha essa paciência aí. Agora vamos conferir o rosto social da igreja. O nosso destaque hoje é a pastoral social da paróquia Cristo Rei, aqui em Goiânia. E vale destaque mesmo, porque lá os voluntários ajudam em média 30 famílias carentes por mês. Um trabalho que todos os dias é convertido em pura gratidão de quem não tem nem arroz e nem o feijão para comer. Quem mostra para a gente é a Carol Matos. A oração que fortalece e abençoa essas pessoas tem uma causa especial. Todos são voluntários da pastoral social da paróquia Cristo Rei em Goiânia. Homens e mulheres de Deus que ajudam famílias carentes desde 2016. As cestas básicas que saem daqui por meio de doações vão direto para as mãos de quem muitas vezes não tem nada nem para comer. De casa em casa pela comunidade, eles vão distribuindo não só alimentos, mas alegria, amor e solidariedade. Kelly veio do estado do Maranhão há cinco anos. Mãe de três filhos, ela e o marido dividem essa casa com outras quatro famílias. Sim, são muitas bocas para alimentar e inúmeras dificuldades que num dia como hoje são vencidas graças à ajuda do que ela chama de anjos da guarda. Para nós que tem criança, vem um remédio, um calçado, né? E eles foi um preenchimento na nossa vida que Deus colocou. Nós não tínhamos móveis, eles trouxeram a doação dos móveis e sempre está trazendo seis. Então, quero agradecer a Deus e eles que estão nos ajudando a cada vez mais. Anjos da guarda como o Wagner e a Silmara. O casal assumiu a coordenação da Pastoral Social nesse ano atípico da pandemia da Covid-19. Um imenso desafio que eles encaram de frente. Graças a Deus a gente tem um apoio muito grande da nossa comunidade, né? Em doações de roupas, materiais hospitalares e assim, tudo que a gente ganha é doação, né? A gente depende das doações para a gente poder atender as pessoas. Sempre estou postando nas redes sociais, né? Tentando conseguir mais alimentos. Aí o pessoal vê a sensibilidade lá e pega e fala, ó, estou com a família tal, tal, assim, que está precisando assim, que precisa de alimento. Não tem nenhum pacote de arroz. Ela mesmo já me procurou pedir um pacote de arroz, um pacote de arroz. Aí você não aguenta, né? Coração corta, você vai lá, mobiliza, fala, o senhor está precisando. Eles mesmo já foram assim, chegou, ela não vem cá para você ver. Eu não aguentei, ela começou a chorar, eu não aguentei, abriu a geladeira. Eu não vem cá para você ver a geladeira, não tinha nada da geladeira, só tinha água. Aí nisso, corta o coração de ver isso, né? Aí você não vê, só quem vê mesmo que vê e vem, não consegue. Aí você tenta correr atrás para tentar ajudar, né? Porque é muito difícil. Melhor do que a gente ajudar as pessoas é o sentimento que você tem de poder estar fazendo algo para as pessoas que precisam. Esse sentimento só Deus explica, porque é gratificante demais a conta. Em média, 30 famílias são atendidas por mês. E o esporte também ajuda a transformar a vida de crianças, adolescentes e até de idosos. A Edilene conta que ajuda a dar aula de capoeira para cerca de 30 alunos. É com o sentimento de muita gratidão que ela fala sobre o trabalho social do grupo Arte Brasil, mestre marinheiro, professor guerreiro e monitora chiva. É muito gratificante ver, né? Tanto a evolução da pastoral social, quanto a mudança que a gente consegue fazer na vida das famílias. Porque além das doações de alimentos e os empréstimos de cadeira de roda que a gente faz, toda essa assistência, nós temos a atividade da capoeira. Que desde o início do projeto da pastoral social, a capoeira está presente, acolhendo famílias. Uma gratidão motivada ainda mais por esses olhinhos que brilham com tão pouco, por esses sorrisos sinceros e radiantes, por famílias inteiras que dependem unicamente da sua solidariedade. Mais que uma ação social, uma questão de amor. Tchau, criançada. Obrigado aí pelo testemunho dessa paróquia, a paróquia Cristo Rei, que leva essa alegria e colhe esses sorrisos. Todos nós devemos fazer isso em nossas comunidades. Agora às 11h13 pelo horário de Brasília, está na hora do Giro de Notícias. Wilker Oliveira, bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia para os meninos aqui. Casa cheia hoje, programa animado. Com o devido distanciamento social. Com certeza, sempre a segurança em primeiro lugar. Olha, vou trazer aqui as principais notícias do dia. Eu separei uma notícia que está estampada no portal UOL e em vários outros jornais que fala sobre as abstenções nas eleições de domingo. Conforme os dias vão passando, a gente vai tendo acesso aos dados consolidados, né? É o seguinte, neste ano as abstenções ficaram em 23,15%. O número é o maior em 20 anos. Apesar disso, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, comemorou e disse que o índice é pouco maior do que o registrado nas eleições presidenciais em 2018, quando 20% dos brasileiros aptos a votar não compareceram à sessão eleitoral. Barroso tinha dito nos últimos dias que esperava a ausência muito maior, podendo chegar até a 50%. Então, resultado melhor do que o esperado pessoal, apesar da pandemia, compareceu aos colégios eleitorais nesse domingo. Como nós falamos na entrevista aqui na sexta-feira com o padre Paulo Renato, né? Que bom que as pessoas foram e cumpriram esse seu compromisso de cidadania. O voto é importante para a participação, mas a nossa participação na sociedade não se limita ao voto. O voto é muito importante. Tem cidade aí que, por causa de um voto, a pessoa ganhou ou perdeu a eleição. Mas agora a nossa participação continua fiscalizando, observando aqueles que foram eleitos e que vão aí atuar na Câmara de Vereadores e no Executivo do nosso município. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção em quem a gente vota, né? Não decidir ali de última hora para a gente não esquecer e cobrar depois, né? Exatamente. Pois é. E agora a notícia vinda lá do Amapá, que continua enfrentando um apagão sem precedentes. O destaque que a gente separou é do portal G1 Local. As balsas com os geradores termoelétricos movidos a combustível chegaram para instalação em subestações em Macapá, capital do estado, e em Santana. Segundo o governo local, com os equipamentos, a região vai ter 100% do fornecimento elétrico reabastecido. Já são 14 dias do apagão que limita o fornecimento em 13 dos 16 municípios do estado. Lembrando que a capital do Amapá, Macapá, foi a única capital que não teve eleição no último domingo, né? A data ainda está sendo discutida aí, mas provavelmente vai ser em breve. Exatamente. E sair desse apagão que Deus me livre, né? Ficar sem energia. Imagina a situação dessas pessoas lá, né? E olha, agora um destaque do site do Vaticano. O evento Economia de Francisco vai começar na próxima quinta-feira, dia 19, e vai durar três dias. Mais do que um evento, trata-se de um movimento cultural e plural convocado pelo Papa que busca reunir e articular pessoas e organizações que desejam construir um sistema econômico mais justo e inclusivo. A iniciativa, mesmo partindo do líder da Igreja Católica, não tem a intenção de se restringir aos católicos, tá? Na verdade, o Papa tem denunciado sempre o estado patológico da economia mundial e convidado a todos para uma redefinição do capitalismo vigente, de modo a considerar as pessoas e o planeta como centro do processo produtivo. No centro deste evento internacional, temas cruciais como trabalho, finanças, educação, inteligência artificial. Devido à emergência sanitária causada pela Covid-19, tudo vai acontecer de forma online, ao vivo e em streaming, tudo pela internet. Somos todos responsáveis, é o que o Papa sempre diz. Como sempre, o Papa Francisco dando aí uma aula de humanidade para todos nós. E ele confirmou participação nesse evento, viu, de forma virtual. Se você aí quer saber mais informações sobre esse trabalho, é só entrar no site Vatican News, esse site que a gente mostrou para você agora há pouco, viu? Essas são algumas das notícias que estão movimentando o noticiário nesta terça-feira. Claro, o JBN vai trazer muito mais informações, então convido todos a ficarem aqui na TV Pai Eterno e ao meio-dia e meia começa o nosso jornal. Tá certo, até lá então, meio-dia e meia, Jornal Boa Notícia. Até lá. Até lá. Obrigado, Wilke. E nessa segunda-feira, teve destaque muito interessante na programação. Vamos conferir? Ontem, o programa Pai Eterno foi apresentado pela Caísa e pelo Padre Antônio e falou sobre a dislexia e a diferença entre a doença e o transtorno do déficit de saúde. Atenção. Vamos acompanhar um trecho? Manter a atenção é diferente de dislexia. Igual eu falei, a criança, quando eu citei o que é dislexia, ela não tem dificuldade nesse início, nesse processo inicial de manter a atenção e selecionar a atenção. A dificuldade dela é posterior. Olha. Conquanto isso, no dia-a-dia, a criança, ela está em sala de aula. Ela não consegue entender o conteúdo que a professora está dando. Não tem uma intervenção adequada. Os colegas conseguindo fazer atividade, ela não. Acaba que ela desinteressa, às vezes não presta atenção, porque ela não está entendendo. É igual o exemplo que deu no filme. É aí que começa a rotulação. Exatamente. Ela é burra, ela não dá conta. A professora fala para ela lenta. Preguiçoso. Exatamente. Trocas, omissões. Custoso. Custoso. Porque ela começa a ter transtorno de comportamento. Coisa séria. Ela é chamada na frente para poder ler, para a sala toda não dar conta. Então, vai causando uma série de comorbidades, mas pelo quadro principal da dislexia. Beleza. Esse, então, destaque que aconteceu ontem no programa Pai Eterno. E eu lembro, mais uma vez, o programa Pai Eterno, nesses dias, sendo apresentado pelo Padre Antônio Donizete, da Arquidiocese de Goiânia, e pela Caísa Portalupe, que está fazendo muita falta aqui em casa, viu? Mas espero que logo você volte para cá. Mandar aqui uns abraços para a Marineu Zandrade, para a Ana Batista, a Regiane Maciel, a Fátima, a Sandra, Laura Caetana, o Geraldo José Duarte, a Fran Mendes, a Neide Santana Dias e a Ludes Laurindo, que estão sempre acompanhando a nossa programação aqui em casa. Também o Emy Valdo, que está sempre ligado em nossa programação. E tanta gente boa que curte lá as nossas postagens nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube, acompanhando ao vivo. Recebendo aqui hoje, com muita alegria, a dupla Álvaro e Daniel, nós vimos agora há pouco, 200 milhões de visualizações no vídeo do seu casamento, não é isso? Isso mesmo. É um Brasil inteiro assistindo o seu casamento. O que você respondeu lá no seu casamento? Você tem ciência da responsabilidade que você assumiu? É, na verdade, nós recebemos mensagens do mundo inteiro. Eu tinha que correr para o Google para traduzir, né? Mas foi algo realmente divino, porque eu queria, naquele dia do casamento, homenagear a minha noiva, surpreender os convidados e, acima de tudo, agradecer a Deus. Porque o casamento... Eu estava há oito anos com a Patrícia morando debaixo do mesmo teto. Então, depois da conversão, nós buscamos, então, no altar, o sacramento, no matrimônio. E o casamento foi onde? Foi em Curitiba, na Igreja de Santo Antônio, no bairro do Orleans. Uma igreja muito bonita. E aí, eu chamei o Daniel para me ajudar, numa ideia que tive, para fazer essa surpresa. A música já tinha no coração, que era Aleluia. E aí, junto com o Daniel e mais alguns amigos, cantores, convidados, ninguém estava sabendo de nada, somente nós que estávamos ali combinados. E, de repente, eu começo a cantar a música Aleluia e outros amigos vão se levantando na igreja e começam a cantar também. Então, esse momento emocionou muito as pessoas que estavam lá e, logo depois, na internet. Foi assim, no dia seguinte, o menino postou lá só o momento do Aleluia. A gente acordou já com o vídeo viralizado e a cada dia um milhão, dois milhões, três milhões e foi uma coisa... Então, compartilha com a gente esse Aleluia. Então, lembra. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E meias mais belas canções, poemas, salmos e orações Descrevem o que eu sinto Aleluia 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 Eu vejo o céu, eu vejo a noite E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto Aleluia 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 Sagrada Família e depois de amanhã, hoje à noite vocês vão estar hoje. Isso, nós temos uma live hoje na Paróquia São Francisco de Assis domingo e segunda tivemos na Sagrada Família hoje uma live especial para os freis lá na Paróquia São Francisco de Assis e quarta e quinta Nossa Senhora da Assunção com o Padre Marcos Rogério Tudo isso aqui em Goiânia e depois vocês seguem viajando o Brasil aí Exato. Voltamos lá para a nossa região tem mais missões para lá é sempre muito bom estar aqui em Goiás e olha a gente quer voltar mais vezes aqui na Casa do Pai Eterno é a primeira vez nossa, uma alegria poder estar aqui hoje, pela primeira vez na TV já estivemos lá na Basílica mas conte sempre com a gente. Queria mandar um beijo para as irmãs da Copiosa Redenção beijo irmãs, Deus abençoe vocês A Irmã Neuza já levou vocês lá no cantinho dela lá em cima, lá no núcleo de comunicação e também quando a gente vai lá na Copiosa elas dão umas pamonhas para elas comerem com queijo Então, atenção Irmã Neuza Prepara a pamonha Prepara a pamonha Prepara a pamonha eles estão por aqui até sexta-feira aqui em Goiânia vocês tem que dar um jeito aí esse povo do Paraná a ligação é local não é verdade? Então eles tem que tem que oferecer a pamonha para vocês Isso aí Muito bem mas agora aquele momento especial com a palavra de Deus pegue a sua Bíblia e vamos meditar a palavra do Senhor Evangelho de hoje de São Lucas capítulo 19 versículo 9 é uma história conhecida a história do encontro de Jesus com Zaqueu mas vamos destacar o que Jesus disse para Zaqueu que está no versículo 9 Jesus lhe disse Hoje a salvação chegou a esta casa porque o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido porque também este é um filho de Abraão Meu irmão, minha irmã a palavra de Deus pode modificar a nossa vida por isso a gente tem que ler a palavra com atenção e deixar que ela de fato toque o nosso coração É muito interessante que nesse encontro de Jesus com Zaqueu Zaqueu se esforça para encontrar com Jesus Ele pequenininho mas no meio da sua riqueza não conseguia encontrar o Senhor e ele faz um esforço Primeiro esforço subir naquela árvore para poder ver Jesus e Jesus reconhece esse esforço e vai até Zaqueu e fala Hoje eu vou a tua casa mas não bastou isso a partir desse gesto de Zaqueu dessa resposta de Jesus lá na casa de Zaqueu Zaqueu diz Senhor eu vou abrir mão de todas as minhas coisas para restaurar todo o mal que eu fiz já que Zaqueu era cobrador de impostos retirava do povo dos seus irmãos para levar para o Império Romano e ele disse vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se roubei de alguém vou lhe devolver quatro vezes mais ou seja da iniciativa dele a resposta de Jesus e agora ele quer dar uma resposta a partir do seu encontro de Jesus aos seus irmãos e é isso que o encontro com o Senhor deve provocar na nossa vida deve mudar aqui dentro do meu coração e deve mudar também a vida daqueles que estão à minha volta mas há algo aqui nessa palavra que me entristece está lá no versículo deixa eu localizar aqui no versículo 7 todos reclamavam vendo a atitude de Jesus todos os que estavam ali à volta reclamavam porque com certeza talvez não achassem justo que Jesus fosse para a casa de Zaqueu ou diziam que Zaqueu não era digno de receber Jesus na sua casa e muitas vezes esse é o nosso lugar do julgar de achar que aquele não é digno não é merecedor da graça do Pai Eterno e aí para quem tem esse pensamento ou essa atitude vem a resposta de Jesus que nós destacamos o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido é exatamente aqueles que estão afastados que Jesus redentor veio redimir veio resgatar veio salvar que nós filhos e filhas amados do Pai Eterno continuemos essa obra de Jesus e atuemos dessa forma não julgando e murmurando dizendo quem merece ou quem deixa de merecer mas que sejamos nós a acolher a abraçar a resgatar vidas restaurar histórias e acolher todos no coração de Deus que é nosso Pai que essa palavra do Senhor modifique a nossa vida e nossas relações fraternas amém agora vamos continuar com o nosso momento de fé a Vila São Cotolengo uma obra dos missionários redentoristas junto com os devotos do Pai Eterno fica lá em Trindade recebeu doações de carreiros que saíram de Damolândia em Romaria até Trindade uma história tão bonita um ato de fé de devoção e de solidariedade que é sempre bonito de contemplarmos quando a gente escuta esse som característico dos carros de bois já sabemos lá vem mais uma comitiva da fé no Divino Pai Eterno a cultura dos carreiros é uma forte tradição mantida na família Mendonça Loures há mais de 20 anos a comitiva Divino Sonera com 30 devotos saiu da cidade Damolândia em direção a Trindade a capital da fé de Goiás foram quase 50 quilômetros percorridos para cumprir uma missão especial entregar alimentos bebidas e material de limpeza para ajudar a Vila São Cotolengo instituição filantrópica que cuida de mais de 300 pessoas com deficiências múltiplas e realiza por dia mais de 2.400 atendimentos ambulatoriais e educacionais para os goianos Nós já temos devoção desde criança que vem convivendo com os pais e avós aí sempre meu tio e o padrinho vem para a Trindade de carro de boi desde menino a gente vem junto aí aprendemos até o gosto e a fé aí nós vem sempre nessa caminhada aí a gente fica pensando lá que é a gente tem muito pode fazer um pouco para quem tem mais necessidade precisão né e nós tinha a fé de vir na Trindade na igreja vamos fazer uma doação aqui para a vila aí nós juntamos lá e conseguimos algumas coisas O Eduardo é quem comanda a comitiva ele diz que uniu forças para arrecadar as doações teve a ajuda de amigos familiares e da própria comunidade da Molândia tudo pela fé no Pai Eterno que na prática se transformou em um gesto concreto de solidariedade e amor ao próximo A gente tem uma fé imensa né só da gente já vir na viagem você já chega ali você já vista a Trindade você já vê a igreja que ali já é uma satisfação grande demais que a gente já tem acontece muita coisa boa na vida da gente a gente nem não agradece então nós vem firme nele com ele a gente vai né um gesto que traz muita gratidão e alegria para quem recebe a ajuda em nome da Vila São José Bento Cotolengo eu venho agradecer todos os devotos do Divino Pai Eterno que vem a Trindade e que também visitam a Vila São Cotolengo fazendo aqui a sua doação como por exemplo os carreiros de Damolândia da comitiva Divino Soneira que estiveram aqui e trouxeram alimentos não perecíveis e também material de limpeza é graças a essas doações que a nossa instituição continua acontecendo ao longo dos anos são quase 70 anos de história dessa Casa de Amor da Vila São Cotolengo então você devoto do Pai Eterno a nossa gratidão ao visitar Trindade ao visitar o Santuário do Pai venha ao Santuário do Irmão e saudade da Romaria do Pai Eterno esse ano foi tão estranho tão diferente mas esperamos que em 2021 a gente possa ter a Romaria novamente o irmão Michael que apareceu aqui no vídeo falou da visitação à Vila São Cotolengo infelizmente por conta da pandemia ainda não é possível fazer a visita a todas as alas da Vila São Cotolengo você pode entrar somente ali na capela que está na entrada da vila até para preservar o isolamento dos internos que estão ali acolhidos mas é muito importante o cuidado que precisamos ter com essa obra de evangelização então assim como os carreiros de Damolândia que levaram ali um pouco da sua produção e todos são convidados a colaborar com essa obra de evangelização Vila São José Bento Cotolengo o Santuário da Fraternidade o Santuário do Irmão lá em Trindade e é com esse coração agradecido que nós seguimos nosso programa coração agradecido a você que disse sim e que disse sim a essa obra de evangelização e eu espero daqui a pouquinho quando eu pegar o celular encontrar o seu nome na lista você que volta para a família AFIP eu espero ter pelo menos cinco reativações e 15 cadastros é o que a gente espera tem dia que a gente alcança a meta tem dia que a gente não alcança mas estamos sempre evangelizando mas nesse momento de gratidão eu quero aqui com Álvaro e Daniel pedir para vocês compartilharem uma história com a gente porque eles estavam me contando aqui fora do ar que há poucos dias vocês estavam perrengados aí da saúde né rapaz por mais que a gente se cuide o coronavírus pegou a gente sério como é que vocês enfrentaram essa doença bom foi assim a gente tem que comemorar na verdade porque foram infectados mais de dez pessoas lá nas nossas famílias amigos as pessoas ao nosso redor e ninguém teve nada mais grave né ninguém foi para o hospital ninguém foi entubado então a gente tem que agradecer a Deus mas é um perrengue é um perrengue a gente passa por eu passei por inflamação de garganta febre tive uma dor do peito muito forte achei que estava infartando fui para o hospital era alguma coisa ligada a trombose não entendo muito bem para falar sobre isso fui tomando medicação na barriga nossa tem injeção não é fácil e assim a gente ainda sente né no caso eu ainda estou sentindo dores nas costas dor de cabeça meu paladar ainda não voltou mas é recente também né o Daniel também está tendo algumas às vezes eu tenho um pouco de tosse umas pontadas no pulmão ainda tem a medicação ainda que né logo logo já está terminando mas a gente crê e espera no Senhor que passe e o Joãozinho não sentiu praticamente nada né João quase nada só sono não é mais normal sono sono é um pouco normal foi um pouco a mais mas eu aproveitei dormiu bastante aproveitei e colocou em dia se tivesse alguma coisa eu dormia atrás mas é importante esse testemunho de vocês porque cuidados todos nós tomamos mas a gente sabe que a doença pode chegar e a maior parte das pessoas se recupera a maior parte das pessoas se recupera claro que isso não pode fazer as pessoas baixarem a guarda a maior parte das pessoas consegue se recuperar da doença entre aqueles que acabam chegando a uma internação também a maior parte se recupera mas tem as sequelas que infelizmente são graves e mesmo vocês que tiveram digamos a forma leve da doença estão aí com alguma sequela mas estão com o peito bom porque estão cantando que é uma maravilha não é verdade? eu quero aproveitar e pedir intercessão as intercessoras de plantão para rezarem para minha esposa a Patrícia ela está grávida de oito meses também pegou covid e ainda tem um pequeno tratamento inspira cuidados tá certo vamos rezar também por ela e eu queria já que a gente tem esse momento final do programa tão voltado para Maria que vocês lembrassem o nome dessa mulher que disse sim a Deus e que deixou-se transformar pela vontade de Deus pela vontade do Pai Eterno na sua vida o nome dela é Maria de Nazaré então vamos lá filha de Santa Ana filha de São Joaquim Mãe do menino Jesus esposa de São José Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Nazaré Nossa Rainha é o nome dela é Maria de Nazaré Maria de Nazaré Nossa Rainha Mãe da Misericórdia Mãe do Rei da Glória Bendita bem dita entre todas as mulheres Soberana Rainha do céu e da terra Mãe do céu e da terra Maria de Nazaré, Nossa Rainha Maria, Menina Maria Maria de José Maria, Mãe da Igreja Maria, Mãe de Deus Maria de Nazaré Maria de Nazaré Nossa Rainha O nome dela é Maria de Nazaré Maria de Nazaré Nossa Rainha Mãe de Deus e Nossa Mãe E com Maria agradecemos o sim de tantos homens e mulheres a nossa obra de evangelização. Mandar um abraço especial para Denise Barbosa, está nos acompanhando lá em Brasília, minha amiga Denise, que está amando o programa, encantada aqui com Álvaro e Daniel cantando para a gente. Essa música que é de autoria deles e que lembra aí, nos faz lembrar aí o testemunho de Maria de Nazaré. Mas agora é hora de conferir a nossa meta diária de cadastro. Nós temos a meta de 15 cadastrados, novos cadastros a cada programa, desde cedo, desde as 9 horas da manhã até agora e de 5 reativações. Vamos ver agora se a gente conseguir alcançar essa meta. Então vamos lá. Agradecer primeiro ao Francisco de Assis Costa Gato, de Manaus, no Amazonas. Ele fez o seu cadastro na FIP ontem. Então não entra na nossa conta, mas obrigado Francisco aí de Manaus, Amazonas, que está evangelizando conosco. Obrigado também, novos sócios que se inscreveram antes do programa começar. Vamos lá. Em Blumenau, Santa Catarina, a Bernadette Shell Decker, o João Batista Rodrigues Santos, de Santo André, em São Paulo, a Rosalina Japani Bertoldi, de Capanema, no Paraná. Obrigado a vocês que, antes do programa, bem cedinho, já ligaram aqui na FIP e fizeram o seu cadastro. Bem-vindos, vamos juntos evangelizar na família dos filhos e filhas do Pai Eterno. Antes do programa começar, reativou o seu cadastro o Wagner Henrique Pereira dos Santos, lá de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Obrigado por sua participação. Obrigado também a Valdenira Generosa Pinto, aqui de Goiânia, que também reativou o seu cadastro. Também reativou o seu cadastro a Ana Zéria Coutinho, de Divinópolis, em Minas Gerais. Esses voltaram para essa obra de evangelização, mas agora começa a nossa contagem da nossa meta. São os associados dentro do programa. Será que a gente vai atingir a meta dos 15? Agora vamos lá para Minas Gerais. A Vera Lúcia da Silva, da cidade de Frutal, ali na BR-153. O Manuel Mata Garcia, de São Paulo, capital. Esses fizeram o seu cadastro, novos associados, durante o programa aqui em casa de hoje. Reativou o seu cadastro a Vivi Nolasco Sampaio, aqui de Goiânia, Goiás. Nova associada a Deiziane Dias Diamantino, também aqui de Goiânia. Obrigado pelo sim que cada um de vocês está dando e por esse compromisso que assumem de evangelizar conosco. Agora um abraço especial, porque tem gente fazendo aniversário e não é pouca experiência de vida, não é muita. A Maria Isabel de Souza, lá de Salvador, lá na Bahia, celebrando hoje 95 anos de vida. Deus abençoe a senhora, viu? Obrigado por participar de nossa obra de evangelização. Vamos seguir então aqui com os novos associados. A Janice Glória de Oliveira, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Maria Olinda dos Santos, de Salto do Lontra, no Paraná. A Maria do Socorro de Moraes, de Frei Miguelinho, em Pernambuco. Novo sócio, Paulo César Félix Ávila, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Paulo Oliveira Lásio, de Brasília, no Distrito Federal. Marileide Maria Silva, de Recife, no Pernambuco. Obrigado a vocês que estão entrando na nossa obra de evangelização no dia de hoje. Reativou o seu cadastro o Ilair de Souza Faleiros, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Novo associado a Nádia Cristina Madri, de Araçatuba, em São Paulo. Mandar um abraço especial para a Geralda Magela Viana Reis, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um abraço para você. Também um abraço para o Paulo Oliveira Lásio, lá de Brasília. Ele recebeu o milagre da vida de volta e agradece ao Pai Eterno, por isso que ele se associou. Obrigado por esse coração agradecido. E também a Maria do Socorro de Moraes, lá de Frei Miguelinho, no Pernambuco. Gosta muito do Aqui em Casa, das Novenas, e pede a nossa oração. Obrigado a você pela participação. Tem aqui uns recados que vieram pela internet. Eliane Maria, que lindo esse irmão Diego Joaquim. Obrigado você, viu? Linda é a Caísa que está fazendo falta aqui, viu? Mas obrigado pela sua participação, Eliane Maria. Obrigado pelo carinho. Também a Teresinha Rodrigues, que o Pai Eterno conduz a cada um de nós. Tenho certeza de que vamos caminhar com Jesus no melhor caminho. Obrigado pela participação. Vamos então fazer aqui o balanço. Nós tivemos três novos associados antes do programa, duas reativações antes do programa. Durante o programa tivemos mais duas reativações. Então não atingimos a meta de reativações, que eram cinco. Só tivemos duas. Mas durante o programa tivemos 15 novos associados. Atingimos a nossa meta diária. Obrigado então a você que vai colaborar, já assume esse compromisso de colaborar com a nossa obra de evangelização. Vamos juntos então continuar evangelizando. E nesse momento, lembrando de todas as pessoas que participam da nossa obra, eu tenho que aqui agradecer duas cartinhas. Eu não vou ler a carta hoje, que não vai dar tempo, mas eu vou registrar aqui a Cleodir Maria Conceição, lá de... Aqui não está dando para ler, é lá dentro que dá para ler o nome dela direitinho. Mas enfim, depois eu leio. A Maria Ferreira do Amaral de Esmeralda, Minas Gerais, sua cartinha está aqui comigo. E também, acho que é Cleodir Maria de Maraújo, no Ceará. Não consegui ler aqui de fato, mas as cartinhas de vocês estão comigo. A gente recebe as cartas, lemos as cartas e vamos rezar por vocês sempre, porque essa é a nossa missão aqui na Associação Filhos do Pai Eterno. Vamos voltar o nosso olhar para Maria de Nazaré, a mãe do belo amor, nosso perpétuo socorro. E vamos rezar a oração do Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infudir, Senhor, nós os pedimos a Vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O tempo está terminando e temos aqui muitas pessoas participando, e eu agradeço demais a sua participação no Aqui em Casa, que hoje foi muito especial. Eu vou para lá, viu? Eu vou para lá. Você vem comigo? Vem comigo aqui, porque eu preciso agradecer a alegria da voz, do talento, do testemunho de Álvaro e Daniel, desse programa tão especial nessa terça-feira. Obrigado de coração. Obrigado, Diego. Obrigado a todos que nos acompanham. E quero fazer um convite a você. Pega o seu celular aí, abre o Instagram, vai na Lupinha, e digita Álvaro e Daniel, e segue a gente nas redes sociais, para que você conheça um pouco mais da nossa missão, elevando a música católica, sertaneja, para todo o Brasil. Isso mesmo, gente. Instagram, Facebook, YouTube, plataformas digitais também, Spotify, Deezer. Pode ouvir o Álvaro e Daniel, que ele tem muito conteúdo católico, muita música, sertaneja católica, para você louvar dentro da sua casa. E oração. E oração também. Deus abençoe, Diego. Obrigado. Amém. O Aqui em Casa volta amanhã às 11 horas, que quarta-feira começa um pouquinho mais tarde, e terminamos com alegria e fé com Álvaro e Daniel. E essa canção que gravamos, com a participação da oração, da nossa madrinha de missão, Irmã Zélia, da Confiosa Redenção. Maria, porta do céu, passa na frente. São Gabriel, com Maria, São Rafael, com Tobias, São Miguel, com todas as hierarquias, Abre para nós esta via. Maria, porta do céu, Passa na frente, Passa na frente, Abre os corações, Maria, Maria, porta do céu, Maria, Passa na frente, Passa na frente, Abre os corações, Passa na frente, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma